A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância das feiras livres para o Estado, tendo em vista a realização mensal de feiras de pequenos produtores rurais, agricultura familiar, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É um prazer tê-los conosco. E nós esperamos que essa audiência pública possa trazer bons frutos para essa atividade de feira, que é tão importante para todo o nosso Estado, para os pequenos produtores e para a população em geral. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Gostaria de convidar o Sr. Gilson de Assis Salles, Superintendente de Abastecimento e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o secretário Tales, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja muito bem-vindo, Gilson. Gostaria de convidar para tomar assento à mesa o nosso Diretor-Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o Sr. Otávio Martins Maia. Seja muito bem-vindo. Convido o Sr. Marcos Vinícius Dias Nunes, Diretor de Política Agrícola e Cooperativismo, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, representando o Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Convido agora a Sra. Ângela Ferreira Vieira, Diretora de Vigilância em Alimentos e Vigilância Ambiental, representando a Vigilância Sanitária Estadual. Seja muito bem-vinda, Ângela. Sr. Geraldo Magela da Silva, representando o Ronaldo Ernesto Sucato, Sucato, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Convido também para fazer parte da mesa, Sr. Edson Vander Puiat, coordenador da Frente da Gastronomia Mineira e diretor de Hospitalidade e Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, nosso Senac de Minas. Convido o Sr. Luiz Braga, superintendente do Mercado Central. Convido agora a Sra. Virgina Cândida Ribeiro, Diretora Industrial da Viveg Queijaria Plant Basel. Convido o Sr. Rodrigo Figueiredo de Abreu, Organizador, Organizador da Paraíso WEG. Convido o Sr. Décio Chame, representante da Feira Vila Rica Pampulha, representando Érica Marques Chame, gestor empresarial da Feira Vila Rica Pampulha. Convido o Sr. Deputado. O Sr. Deputado... O Sr. Deputado. O Sr. Deputado já está aqui. O Sr. Deputado já está aqui. Convido o senhor José Antônio de Freitas Campos, diretor, tesoureiro da Associação dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, representando Felipe Rodrigues Ávila, presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais. Convido também o senhor Vitório Alves Freitas, diretor de infraestrutura, empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. O senhor Wagner da Emater, ele se encontra. Nós estamos precisando do seu apoio, uma questão na feira. Muito obrigado. Pergunto se algum desses convidados estão presentes aqui para poder estar compondo a mesa. O nosso espaço ficou pequeno, mas nós vamos continuar citando os convidados e estendendo a mesa nos locais que as pessoas já estão acomodadas. Senhor Francisco Maurício Barbosa Simões, superintendente de relacionamento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando Antônio Pitanguiti Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Convidamos também o senhor Marcos Vinícius da Silva Bizarro, presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito municipal de Coronel Fabriciano. Senhor Maninho Félix, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. José Bosco Cruz Júnior, coordenador geral, mostrou. Senhor Luiz Eduardo da Silva Maia, sócio proprietário do projeto Aproxima. Henrique Alves Fagundes, coordenador de marketing Minas Casa. Por fim, senhora Rosilene de Lima Campolina, mestre em Educação, Gastronomia e Sustentabilidade Gastronômica. Neste momento, passo a palavra para o deputado, amigo e grande defensor do agronegócio mineiro, primeiro secretário dessa Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Gostaria de convidar o representante da CEASA, que estiver presente aqui, que possa estar comprando a mesa conosco. Guide, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Raul. A alegria estar com vossa excelência aqui, compartilhando esse momento tão importante desta Casa, porque aqui está, aqui é a Casa do Povo e a EMATER é das maiores representantes legítimas do nosso povo mineiro, principalmente do nosso produtor, principalmente dos nossos pequenos produtores. Então, a alegria estar aqui com você. E obrigado aí pela oportunidade de nós fazermos essa audiência juntos. Como já foi nominado, e é muita gente, se não, porque está muito prestigiado esse evento, uma pessoa do Otávio, que é o presidente da EMATER, que é a entidade principal, e também do Gilson, da Agricultura, representando aqui do secretário Talles. Queria cumprimentar todos os demais aqui da mesa, que estão conosco, as lideranças. Agradecer cada um de vocês pela presença neste momento. E também agradecer todos os participantes, todos os servidores e nossos colaboradores da EMATER, e não só da EMATER, todas as lideranças que estão aqui conosco neste momento. E fala da nossa satisfação, essa semana, inclusive, nós pudemos homenagear a EMATER pelos 90 anos, 75 anos, 90 foi a FIENC, pelos 75 anos. E foi muito bom. E ainda falo que nas favas a gente não tem assim muita novidade, porque a gente está no meio, mas, quando o Otávio fala que já são quase 700, aproximadamente 700 municípios que já têm as suas feiras, a gente vê o tamanho da evolução e a rapidez. E aí nós temos que cumprimentar muito mesmo a EMATER por este avanço. Não podemos deixar de cumprimentar também o SENAR, a FAENG, o Toninho, está aqui o Francisco representando, porque você vai vir aqui na nossa feira, se você pergunta como você chegou até aqui, normalmente todo mundo vai falar. EMATER e SENAR. Dificilmente alguém não passou por um curso do SENAR. Ou seja, é uma parceria muito saudável, que tem dado muitos resultados. E a gente fica muito feliz, porque sempre valorizamos, sempre entendemos a importância das feiras, porque a feira, falo que são muitos motivos. O primeiro motivo é que gera renda para o produtor, que tem tão pouca oportunidade, a verdade é essa, porque produzir todo mundo sabe, dificilmente alguém não sabe produzir. O difícil é vender, né? Vender não é tão simples, o gargalo é fora da porteira. E aí a EMATER faz esse belíssimo trabalho de não só estimular a produção, a produtividade, a qualidade, muito agora, a sustentabilidade. Mas sustentabilidade, você não pode falar só de meio ambiente, não pode falar só de ambiental, sem falar de econômico, né? O social é fundamental. Ou seja, então, as nossas filas é um espaço de promoção dessa sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, social e ambiental. Mas também, eu falo que feiras são, além disso, tem o ganho de quem consome. Porque hoje, vocês sabem que, muitas vezes, a dificuldade de ter confiança nos produtos que são consumidos, em função de, às vezes, de determinados setores, que, às vezes, não valorizam tanto essa qualidade. Quando se fala de nossos produtores, aí, das nossas feiras, a qualidade, ela está... Se não tiver qualidade, não chega aqui, né? Não é, Vitória? Você que trabalha tanto por essa feira. Sem qualidade, não chega. Então, chega um produto de qualidade, não só visual, mas de questão também sanitária, que é decisivo e fundamental. E outra importância também, deputado Raul, eu falo que o espaço da feira é o espaço da felicidade. Você não vê o povo triste, né? Quem está na feira está alegre. É uma energia tão boa, né? É um ambiente tão gostoso, né? Porque, muitas vezes, a pessoa vai até para passear, às vezes, nem vem para gastar, quase. Eu falo que, dificilmente, eu não vou uma vez por semana na feira em São Sebastião do Paraíso. E, lá, você vê a alegria do povo, né? Você vê a satisfação das pessoas. É ali que você vê crianças, você vê pessoas idosas, né? Você vê muita pessoa idosa na feira, né? Então, você imagina o tanto que é um espaço abençoado por Deus, né? Ou seja, então, eu falo que aí é um espaço feliz. Mas, a gente vê o povo tudo alegre, tudo feliz nas feiras, mas, muitas vezes, não sabe os gargalos que tem. Às vezes, a pessoa quer fazer uma higiene fisiológica e não tem um lugar, sabe, Eduardo? Às vezes, não tem um espaço. A gente está conversando com o Marciva e comentando muito disso. O Marciva foi superintendente do Ministério da Agricultura e conhece bem as áreas, não é, Marciva? Às vezes, a pessoa, a feira está em um espaço que, às vezes, não é o adequado. Às vezes, o próprio município não entendeu o tamanho do que aquilo ali. E não é para agradar ou para... Porque tem uma parceria, mas para cumprir, como se diz, o dever, não é isso, não. É muito mais. Você tem que ter paixão por aquilo e a feira não pode estar em um lugar qualquer. Tem que estar no melhor lugar. Muitas vezes, ah, mas o vereador, o comerciante, vai atrapalhar lá, porque atrapalha o cara a chegar para sair da garagem. Mas, e aí? E a maioria da população? Qual que é o melhor lugar? Então, tudo isso. Então, tem muitos que também têm os seus gargalos. E hoje, numa audiência como essa, nós vamos poder ouvir o lado bom, o lado positivo, mas nós queremos, principalmente, deputado Raul, entender também o que é que está pegando, o que é que está incomodando, que nós possamos, juntos, ser instrumentos para ajudar a sanar os problemas também. Muitas vezes, segurança, ou seja, pode se fazer... Está bom? Está. Mas pode melhorar muito. Avançou? Avançou. Mas podemos avançar muito. E nós temos exemplos, assim, que criou-se feira na mesma fase, na mesma época, cidade, às vezes, do mesmo tamanho, e tem cidade que foi muito melhor que na outra. Vou dar um exemplo, Cabo Verde. Cabo Verde, a feira é nova, mas está um sucesso. Mas o prefeito é empolgado, o Claudinho. E aí, ele já faz aquela limpeza no final, sabe? Aquilo que sobrou, a prefeitura compra. Ou seja, estimula. Compra e vai para onde? Vai para a escola, vai para a creche, vai para o hospital. Ou seja, o pessoal que leva não sai, não volta com os produtos para casa. Então, a gente vê muitos exemplos, assim, e tem exemplos também que o prefeito, mais ou menos, o MND faz aquilo mais como uma obrigação. E aí não é bom. Ou seja, a verdade é que as feiras merecem ser valorizadas, nossos produtores. Vale a pena acreditar aí na nossa Imaterra, no Senar, nas lideranças, que vêem isso aí como um instrumento de renda e transformação da vida das pessoas, das famílias, principalmente dos menores, porque muitas vezes, a maioria das vezes, são projetos meio familiar mesmo, é só a família que cuida. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arante, primeiro secretário dessa casa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a vossa excelência pela iniciativa da nossa feira aqui da Assembleia. Eu acho que nós, que somos defensores dessa atividade comercial, defensores dos pequenos produtores rurais, é extremamente importante nós começarmos pelo exemplo no nosso próprio espaço. E também gostaria de estender o cumprimento ao presidente da casa, o deputado Tadeu Martins Leite, extremamente sensível com essa atividade, de pronto, deu todas as condições para que a feira acontecesse aqui na Assembleia de Minas. Nós queremos agradecer também, de uma forma muito especial, a EMATER, viu, Otávio? Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado. A gente vê que a atividade tem crescido, vocês estão preparados para poder dar esse suporte. agradecer também a CEAPA, através do nosso secretário Tales, Faheng, que é grande parceira, e dizer que nós temos muito para construir. A feira é uma atividade centenária, milenar, podemos dizer, mas nós temos muito que desenvolver, que evoluir. Nós sabemos que o produtor faz de forma exitosa o seu trabalho lá no campo, produz com todo carinho, com toda dedicação. E o ato de comercializar, como o deputado Antônio Carlos Arantes colocou, também é apreciado por todos nós. É uma cultura que nós temos. Você ir à feira, você poder se deparar com aquele produto fresco que foi produzido ali, muitas vezes de forma artesanal, sempre de forma artesanal, produtos orgânicos. E essa interação da cidade, da população com o campo, através das feiras, é muito importante. Primeiro, para a nossa segurança alimentar. Segundo, para fortalecer ainda mais os nossos laços, como comunidade, como cidadãos. Então, como o deputado Antônio Carlos Arantes colocou, esse será um grande momento para nós debatermos os bons resultados que nós temos pelas feiras estado afora, e as dificuldades que os produtores, que os feirantes têm encontrado em poder comercializar os seus produtos. Reforço que é extremamente importante nós termos o apoio das prefeituras municipais, como o deputado Arantes colocou aqui, um exemplo maravilhoso de um prefeito que fortalece a feira, e, no final, aquilo que não foi comercializado, a prefeitura garante a compra e entrega esses alimentos. Então, esse é um grande exemplo. E são situações como essa que nós queremos compreender aqui, durante essa audiência, para que nós possamos tornar em políticas públicas, fazer cobrança ao nosso poder executivo, levar essas experiências boas até outras regiões, que eu tenho certeza que nós precisamos muito das feiras, e dependemos muito delas, e somos muito orgulhosos de termos a oportunidade de ter feiras nos nossos municípios e ao nosso alcance, que elas possam ser cada vez mais presentes na vida de todos nós. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu gostaria de registrar aqui a presença e agradecer pela presença aqui conosco, a senhora Maria Regina Braga, vice-prefeita de Ouro Preto, muito obrigado pela presença. A senhora Rose Martins, secretária de Agricultura de Várzea da Palma, seja muito bem-vinda. Neste momento, a presidência passará a palavra aos nossos convidados, que disporão de até... Cinco minutos, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui para poder fazer uso da palavra, sendo necessário, a gente prorroga. para as suas explanações, e, posteriormente, daremos início aos debates. Eu convido o diretor-presidente da nossa Emater, o senhor Otávio, para poder fazer a sua apresentação. E peço, Otávio, que você fique à vontade. Eu sei que você precisará mais do que esses cinco minutos. Pode ficar tranquilo e fazer a sua exposição de forma tranquila. Bom, bom dia a todos. Vou cumprimentar essa mesa repleta de autoridades aqui. Vou pedir licença a todos para cumprimentar em nome do Raul, nosso presidente da Comissão Agropecuária, e o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso secretário da Assembleia Legislativa, e que requeriu essa audiência para a gente discutir aqui um pouquinho, essa estratégia das Feiras Livres. E sintam-se todos aí cumprimentados, e cumprimentar todos os presentes também, em nome da nossa turma da Emater e dos produtores rurais do nosso Estado. Bom, gente, eu vou separar, então, Raul, vou tomar a liberdade de separar aqui o nosso tempo aqui de Emater. Eu vou fazer uma fala breve e vou repassar para o Vitório, porque a gente fez um levantamento e um diagnóstico para trazer um pouco do panorama de como estão as Feiras Livres em todo o Estado. A gente, primeiro, eu gostaria já também de agradecer mais uma vez pela homenagem que recebemos aqui nessa Casa na Segunda, onde eu já dei um spoiler desse diagnóstico, onde o deputado Antônio Carlos citou aqui, que a gente está presente já, se for considerar, poderá em implantação em quase 700 municípios com essa estratégia de comercialização, que são as Feiras Livres. Isso mostra realmente o sucesso que é essa estratégia. Claro que nós temos muito para avançar, não só nesse alcance e na capilaridade, mas também em algumas melhorias que são necessárias para a gente explorar todo esse potencial que tem nessa ferramenta tão importante de comercialização. Mas essa, só para lembrar, é uma das formas que a Emater atua de promoção da comercialização, dos produtos da agricultura familiar, dos nossos clientes, dos pequenos produtores rurais. A gente tem uma atuação muito forte, muito robusta também, junto aos mercados institucionais, principalmente em relação à merenda escolar, nem à política nacional da alimentação escolar, que é uma estratégia também muito forte de comercialização dos produtos da agricultura familiar, que ajuda, no que você falou, Raul, na questão da segurança alimentar, os alunos da rede pública de ensino, grande parte deles tem as principais refeições deles dentro da escola. Então, é importante a gente ter uma merenda escolar de grande valor nutricional para a gente combater a fome e a insegurança alimentar. E a gente tem uma estratégia muito forte de atuação com a Secretaria de Educação do nosso Estado de Minas Gerais, onde a gente já, no primeiro ano de parceria contratado, vamos falar assim, que a gente historicamente atua de forma... A gente tinha um acordo de cooperação técnica para atuar, mas a gente fortaleceu muito no último ano com um contrato de prestação de serviço da Emater para a Secretaria de Educação, para a gente atender, nesse primeiro contrato, mais de 16 mil produtores rurais. E, pela primeira vez, a gente superou 38% do volume de recursos federal vindo da agricultura familiar. Foi 38,32% do recurso aplicado veio da agricultura familiar. A gente, historicamente, tinha uma dificuldade de alcançar o mínimo legal, que são os 30%, e a gente conseguiu, nesse primeiro ano de contrato, já superar 38% vindo da agricultura familiar. Isso só do recurso federal. A gente também tem um recurso estadual, porque o governo do estado fortalece essa política e ele coloca, para cada R$ 1,00 que o governo federal dedica, o governo do estado coloca R$ 2,00 para fortalecer a qualidade da merenda escolar em Minas Gerais. E a gente tem o orgulho de dizer que, hoje, o cardápio da merenda escolar na rede estadual de ensino é elogiado por muitos. Inclusive, tivemos a visita do ministro da Agricultura da Alemanha aqui, querendo conhecer esse projeto, e ele visitou uma escola estadual aqui em Belo Horizonte e ficou impressionado com o cardápio e comeu o feijão tropeiro do dia. Era do cardápio do dia, ele comeu o feijão tropeiro, inclusive, ele é vegetariano, comeu sem carne, mas todos os itens daquela receita foram adquiridos da agricultura familiar, fruto desse trabalho que a gente tem aqui em Minas Gerais. Eu vi, recentemente, também, uma publicação do secretário Igor Alvarenga, onde ele estava fazendo uma enquete com os alunos na escola qual que era, na opinião deles, o melhor cardápio da merenda escolar. E aí deu briga, né? Uns falaram que era o peixe, outros que era o estrogonofe, outros que era o tropeiro, feijoada. Então, mostra realmente que a gente tem uma merenda hoje de qualidade na nossa rede estadual de ensino. E nós, da EMAT, participando desse projeto, junto com a secretária, a gente fica orgulhoso de fazer parte dessa mudança de realidade que, anos atrás, a gente não tinha. Uma merenda de tão qualidade como a gente tem hoje na rede estadual de ensino. E também, como eu disse, forte potencial de comercialização. É importante para a agricultura familiar ter esse acesso. Só no ano passado, foram R$ 570 milhões aplicados na rede estadual de ensino para a merenda escolar. Então, realmente, é um potencial de aquisição muito grande. E uma outra estratégia que a gente está em curso é um projeto estratégico que a gente pretende lançar esse ano, é o Marketplace da Agricultura Familiar. Então, a gente está lutando para colocar esse projeto à disposição dos nossos agricultores, onde eles vão ter a oportunidade de ter o e-commerce, uma plataforma digital para comercializar seus produtos para todo o país. Eles vão poder enviar seus produtos. E a gente sabe que, no Brasil, a gente tem mineiros espalhados pelo Brasil inteiro e que ficam loucos para comprar a cachaça mineira, o queijo mineiro, o café mineiro, os produtos mineiros que são tão apreciados. E, às vezes, ele não encontra isso onde eles estão. Que seja Brasília, seja Nordeste, Norte, Sul e qualquer lugar do país. E não só os mineiros, outros estados apreciam também nossos produtos da nossa agricultura familiar que tem muita qualidade. Então, a gente vai ter essa estratégia também para potencializar e valorizar os produtos da agricultura familiar. E a Feira Livre, que é o objeto dessa audiência pública, nós estamos aqui a agradecer a parceria com a Assembleia, com essa Feira Livre mensal agora. até o ano passado, a gente não conseguiu ainda, Antônio Carlos Arantes, fazê-la com essa periodicidade. A gente tinha ela só no aniversário da Emater, no final do ano. E a nossa luta é agradecer ao Antônio Carlos Arantes e ao Tadeu, presidente da Casa, que, assim que assumiu essa nova diretoria, ele autorizou a gente a fazer a Feira Mensal aqui, que é concorrida. Essa feira aqui, realmente, os produtores ficam loucos para chegar à vez deles, porque, realmente, é uma feira que tem um apreço muito grande dos agricultores, porque traz, realmente, essa valorização e essa oportunidade de comercialização para eles. E a gente tem, também, uma feira, hoje, no Minas Casa, também mensal, aqui em Belo Horizonte. E a gente preparou um diagnóstico aqui das feiras livres por todo o Estado. E eu vou passar para o Vitório, mas, antes disso, agradecer também, porque essa feira livre, ela se materializa por meio das emendas parlamentares. Hoje, nós vamos mostrar os dados aqui, por meio das emendas parlamentares, a EMATER consegue alcançar esse quantitativo de municípios executando as feiras. Por quê? Porque o kit, com as barracas e os jalecos, hoje, eles são adquiridos com recursos advindos das emendas parlamentares. Então, agradecer a parceria com essa Casa, com todos vocês, parlamentares, que potencializa a ação da EMATER, a ação extensionista, nesse potencialidade de comercialização com as emendas parlamentares. Esse é só um exemplo. Nós temos vários outros, temos inseminação artificial, temos prova de café, temos equipamentos agrícolas, temos apicultura, sementes, a gente tem várias parcerias em vários projetos para potencializar a ação. Eu acho que essa parceria é importante. A gente unir forças em prol do produtor rural com foco, claro, na agricultura familiar, que precisa muito dessa união de esforço. Então, agradecer toda essa mesa, todos os componentes que estão aqui juntos, porque todos esses fazem parte dessa união de esforço e dessas parcerias em prol do desenvolvimento do nosso setor agropecuário com foco na agricultura familiar. Então, eu vou pedir licença aqui para passar para o Vitório, que está acumulando, Vitório, a gerência regional de Belo Horizonte e a diretoria de infraestrutura na EMATER, para a gente apresentar o diagnóstico com essa apresentação que a gente fez sobre as feiras livres. E vamos ficar aqui à disposição para a gente debater as possíveis melhorias que a gente tenha nesse processo. Muito obrigado, presidente. Vitório, fique à vontade. Acho que o pessoal já pegou sua apresentação aqui para poder passar. Fique à vontade. Muito obrigado pelas considerações aí, presidente. Obrigado, deputado Raul. Deputado Antônio Carlos Arantes, seu nome, cumprimento todos os demais deputados dessa casa. É importante esse momento. Nosso presidente Otávio, para nós é uma honra estarmos aqui em seu nome, e do Claudio Bortolini, que estava ali cumprimento a diretoria, todos os servidores dessa casa. Importante, não vou nominar todos vocês, mas eu vejo que essa mesa é muito importante, presidente da Comissão Raul Belém. Essa mesa faz parte de todo um processo de feira. É importante dizer que feira não é só apenas produzir, tem todo o envolvimento, tem toda uma participação, e que ninguém faz feira sozinho. Tem todo esse processo. Então, às vezes, as pessoas falam, vamos montar uma feira. Por trás dessa feira tem muita coisa para ser trabalhada. Não é, Ângela? A Ângela da Visa, que é uma parceira, sabe muito bem. Isso é importante. A feira, ela começa desde o processo da produção lá no campo. E o Antônio Carlos Aranjo colocou bem claro, a questão de produzir é fácil, comercializar é difícil. E aí nós temos alguns gargalos. Então, vou começar a colocar um pouquinho do ponto das feiras, como é que está. Esse levantamento foi feito, e aí agradecer todos os colegas da Emater, porque é importante, a Emater são todos nós, no dia a dia, e os produtores, o que os dados nós temos. Por exemplo, as feiras livres. Vou passar um pouquinho. Então, a quantidade de feiras livres. Então, dos 853 municípios, nós temos feiras livres em 614 municípios. E 136 municípios ainda não possuem feiras livres. Desses 136, 58 estão em fase de implantação. E 43 municípios nós estamos sem convênio. Na verdade, 43 era até a semana passada, ontem não é, Otávio? Hoje nós estamos com 42 municípios. Então, nós estamos sem convênio. E dois municípios que não responderam para nós esses dados. E aí nós vamos discutir um pouco a periodicidade, é para lá, não é? Foi. A periodicidade dessas feiras. feiras. Então, uma vez por semana no Estado, nós temos 499 feiras que são realizadas, municípios que realizam feiras uma vez por semana. Nós temos 97 municípios que fazem feiras duas vezes por semana. Quando eu falo em 499, nós estamos falando que 73% dos municípios do Estado de Minas Gerais tem pelo menos uma feira uma vez por semana. uma vez por mês nós temos 28 municípios. Tem um quadro esse caso de Belo Horizonte, é o caso aqui da Assembleia, esse caso aí que estão incluídos. Duas vezes por mês nós temos 21, quatro vezes por semana nós temos sete municípios, seis vezes por semana, seis dias que trabalham aí, nós temos seis municípios e aqueles que têm diariamente, nós temos quatro municípios que realizam feiras diariamente. Vira ponto de negócio. É um dos assuntos que nós vamos discutir aqui. nós não conhecemos só o que é bom não, gente. Precisa entender que as dificuldades que nós precisamos superar. O que é bom já está resolvido, nós precisamos resolver algumas dificuldades e nós vamos trazer isso, peço licença, mas vamos trazer alguns dados. Cinco vezes por semana nós temos três e três vezes por semana nós não temos. E aí nós temos os produtos comercializados nessas feiras livres. O hortifruti e ganjeiro, esse aí é disparado, ele é o que mais movimenta as feiras. O processado, e aí os processados vêm muito, por isso nós vamos tocar isso muito importante, porque o processado ele fortalece a feira, ele tem um engajamento muito importante, todo o processo, agrega valor, não só na comercialização, mas ele tem todo valor, ele gera mais emprego, porque além da produção in natura, que gera o emprego, logo que você vai processar, você gera mais emprego e agrega valor. Então é importante e ele fortalece muitas feiras. E aí nós temos o agroestativismo, que tem produzido o mel, as carnes, os vegetais processados também e o artesanato. O artesanato, praticamente todos os municípios ele tem um artesanato, seja maior ou menor, mas ele tem alguma coisa, ele tem um artesão no município. Mas nem todos participam das feiras. Tem todo um processo. Então aqui nós temos o artesanato, está expondo aí, então estão participando conosco. E aí, eu começo agora com alguns gargalos. Quando eu falo no produto processado, e aí nós temos 77,2 dos participantes de feira, são produtos in naturas para todo o Estado. Às vezes você vê em uma feira, já tem muito produto processado, mas no Estado inteiro, quando você começa no Estado, são os produtos in natura. Então nós precisamos agregar um pouquinho de valor nisso. Precisamos trabalhar isso. E aí você tem apenas 27% que trabalha com esse produto processado nas feiras. Então tem muita coisa para nós trabalharmos. Muita coisa para ser feita. e aí eu começo tocar um pouquinho nesses 27% que nós temos de produto processado. Quando eu falo em 27%, eu vou lá na última página. Então, nós temos 59% que estão participando da feira com produto processado, mas que não tem registro sanitário. mas ele está participando da feira. E aí nós temos 0,74% que participa dessas feiras que tem o CIF. Nós temos 1% que tem um serviço de inspeção estadual, CIR. Nós temos 18%, agora com sim, o sim, esperamos que a gente tenha que ir com sim a esse trabalho que está sendo feito, que fortaleça isso, nós vamos crescer isso muito mais. e nós temos 20% com a visa. Então, isso é uma questão que nós precisamos discutir. Trago isso aqui e quero que vocês entendam. E aí nós vamos entrar nas feiras. Como é que estão funcionando essas feiras no Estado? Como que isso chega para o agricultor? Como isso chega lá nos municípios? Então, o que o Otávio já colocou, os kits que estão distribuídos. E aí, para nós, é um privilégio. E nós temos esse trabalho da empresa que vem trabalhando há anos. Então, 12 municípios, 511 kits feiras que estão em execução, 75% foram a Ematé que viabilizou esse kit feira para os municípios. A CEAPA, e aí, em seu nome, Gil, os cumprimentos do nosso secretário de Tades, um abraço, entendeu? 81 kits feiras que representam quase 12%. Então, querendo ou não, nós estamos na mesma casa, que a CEAPA é uma até noção vinculada à CEAPA, então, na verdade, é o governo direto que está sendo feito. A CEDES também, com 17 kit feira, 2,51%, e outros aí, 17,7%, 120 kits. Esses outros aí, às vezes, o município compra porque não foi contemplado, então, tem muito essas questões. E aí, nós vamos tocar um dado que é muito importante só para esse ano. Né, Thais, lá do DETEC, tem trabalhado muito nisso aí, tem trabalhado nas agroindústrias com toda a equipe, vocês do DETEC. Em 2000, esse ano, só esse ano, em 2023, a Ematé, até o presente momento, né, Botolino, já entregou 157 kits feiras para os municípios. E ainda vamos entregar, a previsão de entregar, mais 44 kits feiras até o final do ano. Então, esse ano, a Ematé fecha com 201 kits feiras entregues para os municípios. A importância que é esse trabalho do dia a dia. E aí, nós temos, aí vem um dado muito importante, o levantamento concluiu que nós temos 18.194 famílias que participam de feiras livres pelo Estado. Com um retorno, um rendimento de 1.158,21 reais por família. Então, vocês verem que está gerando renda, gerando desenvolvimento e distribuindo essa renda, o dinheiro, a sustentabilidade desse dinheiro circulando nos municípios. Então, vocês entenderem o que está por trás disso. A importância das feiras livres para os municípios. Então, se vocês calcular e imaginar, claro que nós temos feira, tem produtor que tem, tira 200, 300 reais lá no interior, mas tem produtor que tira 4, 5 mil numa feira. Então, esse é o entendimento que a Gregor falou. E aí, nós vamos entrar agora na prestação desse serviço. Quem orienta isso? Quem acompanha esse produtor? Quem está com ele no dia a dia? E aí, deputado Antônio Carlos Arantes, eu reforço e agradeço vocês nessa casa. Porque, de fato, a gente precisa, e eu falo que nós, da EMATER, nós precisamos começar a mostrar isso, nós somos muito tímidos, deputado, de mostrar. Nós fazemos as coisas, mas ficamos quietinhos. E esse é o momento da gente mostrar isso aqui, deputado Raul. Porque, a EMATER dessas feiras que estão realizadas, 480 são assistência da EMATER. Isso eu estou falando, agora, eu estou falando dos produtos processados que participam da feira. Se eu pegar os outros em natura, aí nós vamos disparar. O que é o produto processado tem condições de a gente fazer um trabalho melhor esses dados e trabalhar isso. Só no produto processado, a assistência da EMATER acompanha 480 produtores. A iniciativa privada acompanha 23 produtores, as ONGs 10 produtores, o SENAR trabalha com 119 produtores no Estado e as prefeituras com 211 produtores. E quando eu falo prefeitura com 211, nós também estamos nesse processo. Porque tem prefeitura que tem um convênio com a EMATER, mas a demanda é tão grande e nós temos um extensionista só para atender aquele município, a prefeitura acaba contratando na secretaria mais um profissional que acompanha. Então, esses são dados importantes. É importante colocar isso para mostrar o trabalho, a capitalidade da EMATER, o trabalho tem sido feito no dia a dia por nós extensionistas lá na ponta. E aí nós temos, aí a gente chega naquele dado que nós falamos. E aí eu vou chegar num dado aqui agora que vai chamar muita atenção. Nós temos no Estado 32.719 agroindústrias. Pequeno, de carne nós temos 400. O forte é leite. O leite ele vem disparado aí com 11.737. Depois vem a mandioca com 5.554, quando fala de leite, aí vem mel, quando fala de processar todos os processos, todos os produtos da agroindústria que são processados. Agora, quando eu falo em mais de 30 mil, aí vem o que nos chama a atenção. porque nós temos mais de 30 mil agroindústrias e nós temos apenas 2.238 agroindústrias registradas e legalizadas. E aí esse é o assunto que a casa nós precisamos trazer para a Assembleia para discutir esse assunto. O que chama a atenção? Por que isso não legaliza? Onde que está o gargalo disso? Se eu legalizo, eu tenho condições de comercializar em todos os eixos, em todos os processos. E tem algumas coisas que nós vamos trazer nesse debate que chama a atenção da questão da legalização de algumas agroindústrias. A legislação vem flexibilizando a cada ano, vem trabalhando, mas nós precisamos, não tem como trabalhar a produção sem falar em legalização, gente. Isso nós estamos falando em saúde, em segurança, a gente já está aqui, quando falam em legalização, as pessoas falam não, é porque, não é isso, nós estamos falando em saúde pública. É o consumidor. Então, esses são alguns gargalos que nós queremos colocar para vocês. Não tomando muito tempo, aí a gente queria colocar algumas potencialidades das feiras livres, das agroindústrias. Ela, como já falei, agrega valor aos produtos agrícolas, valoriza a cultura, experiência, ciências, o que nós podemos colocar com vocês? Que a feira livre não é apenas um ponto de comércio. A feira livre envolve uma questão cultural, a gastronomia que está aí por trás, o Puiad está ali, está na frente da gastronomia, tem todo um contexto por trás. É ali que eu falo isso, gente, isso até me emociona, porque a minha vida foi produzindo, Marcolino está ali no meu conterrâneo, então, Marcos Vinícius está ali também, conterrâneo, então, a minha vida foi o quê? Eu produzi um pouco, queria comprar o caderno, comprar roupa, tinha que ir lá e comercializar alguma coisa, cortar a banana lá e ir lá vender na feira. Tinha que pegar o coco, nós estamos na divisa com a Bahia, o coco da Bahia, descascar o coco seco e vender na feira. Então, a gente entende esse processo, esse envolvimento. Então, isso é fundamental, para as feiras. E aí, nós temos, então, por trás disso, você tem um artista lá que pode ter a condição de ganhar o dinheiro inteiro. Envolver, então, em todo um contexto, tem o envolvimento social, a valorização humana, a questão cultural, a questão gastronômica, a maioria dos municípios de Minas, do Estado de Minas Gerais, o ponto de encontro, pelo menos uma vez por semana, é lá na feira. É lá na feira que você discute, é lá na feira que você encontra as pessoas, é lá na feira que você faz o negócio. Então, gente, isso precisa ser trabalhado. Gera ocupação, gera trabalho e contribui para o aumento da renda a cada dia, a cada momento que você trabalha. A oferta de produtos de qualidade, porque naturais, frescos, direto do consumidor. Você aproxima, você tem essa relação entre produtor, consumidor, comerciante, isso é fundamental. Nós que passamos por uma pandemia, nós descobrimos, nós percebemos como é difícil não encontrar com outro, não abraçar, não poder bater o papo, trocar experiência, conhecimento, e a feira é momento para isso. Então, nós precisamos discutir isso. E aí a gente percebe, e aí vem, fortalece o associativismo, o cooperativismo, porque até mesmo você vir para a feira, e aí essa feira aqui é demonstração disso. Você vir para uma feira como essa, e muitas vezes o cidadão falou, nós vamos essa semana no meu carro, no meu veículo, eu levo, na outra semana é outro que traz, na outra semana, então essa é a parte da cooperação. um coopera para com o outro. E aí, gente, eu ia passar esse patrão para o Thaís, mas já que cerimonial é o Thaís, nós vamos cortar isso aqui. E aí, para encerrar a minha fala, tem uma discussão que nós queremos trazer para essa casa. Já trazendo uma chamada para essa casa. Por algumas reflexões que a gente faz, quando eu falo mais de 30 mil água em doce, duas mil e poucas agrinduras, nós sabemos que tem dificuldades, tem outros problemas, mas um dos problemas, um dos gargalos que nós temos analisado e pode reduzir um pouco isso, não vou dizer que vai resolver o problema, mas nós precisamos trabalhar a questão tributária. A questão tributária. E aí, quando eu falo aqui, às vezes a pessoa fala assim, não, mas o maior não é no Estado, é no governo federal, mas eu acho que se nós começarmos trabalhar a questão tributária, o pequeno produtor, para aquele que tem uma agroindústria, tem uma produção X, tem um valor X por ano, o Estado começar a isentar isso, o governo, provocar o governo federal, para isentar isso também, assim como é isento para comercializar no PA e no PNAI, isenta isso para as feiras, para outros ambientes, isso é uma condição que você cria, e às vezes você cria ambiente para chamar o produtor para essa questão da legalização das agroindústrias. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, agradecer e deixar o debate para a mesa, agradecer a todos vocês que estão aqui na mesa, porque são parceiros, não vou tomar meu tempo dominando ninguém, mas que sintam-se todos abraçados, companheiros, parceiros, envolvidos nesse processo, e quando eu falo do processo da organização, do cooperativismo, eu não poderia deixar de agradecer o Geraldo Magela que está aí, nosso parceiro de longas datas do processo, e é esse o processo, essa é a ideia que nós trazemos, esse é o momento e aqui que, para vocês debaterem, os microfones estão aí para vocês falarem mesmo, para vocês questionarem, e é isso, Deus abençoe a cada um de nós que tenhamos sucesso, feiras a cada momento e envolvimento das pessoas, obrigada a todos, obrigada a todos vocês e um bom dia, um bom trabalho para nós. Muito obrigado. Eu acho que esse material já está público, já está... Muito obrigado, Vitório, pelas suas colocações, parabéns aí pelo entusiasmo, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no nosso Estado, de fato, a gente fica surpreso positivamente com o crescimento que as feiras vêm tendo com o apoio da Emater. Eu gostaria de convidar aqui também para se juntar a nós, representando aqui o projeto Aproxima, o senhor Luiz Eduardo da Silva Maia, sócio-proprietário, e gostaria de convidar aqui também, representando aqui os nossos 853 prefeitos de Minas Gerais, o prefeito de Queeluzito, Danilo Albuquerque, seja muito bem-vindo, por favor, que ele se juntar a nós aqui. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. No final da exposição aqui dos que estão compondo a mesa, nós iremos abrir aqui a palavra para todos, para que todos possam tirar as suas dúvidas, fazer os seus questionamentos. Nós queremos muito poder ouvir a todos vocês. Eu passo a palavra agora para o Gilson de Assis Salles, superintendente de Abastecimento e Cooperativismo, representando aqui, nessa audiência pública, o nosso secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Tales. Gilson, fica à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos, um prazer estar aqui. O secretário, nós temos cumprido algumas agendas intensas, e o secretário tem rodado o Estado inteiro para tentar atender o Otávio. Todas as demandas para estar presente nos municípios de Minas Gerais, em todos os municípios mineiros, e ele tem feito questão, porque a gestão não se faz realmente no escritório. E, às vezes, nós somos agraciados com a possibilidade de poder representar o secretário, representar a secretaria e representar o governo de Minas aqui em cima. E, hoje, eu faço isso com muita satisfação, com essa plateia repleta de produtores e, principalmente, da EMATER, dos técnicos da EMATER que estão vindo do interior, que estão aqui na região metropolitana, que estão presentes de todo o Estado. E eu faço isso com muita honra mantendo aqui em cima. Então, eu cumprimento vocês, os técnicos da EMATER, que é a instituição co-irmã das vinculadas da secretaria, o IMA, a secretaria, e que são vinculadas à Secretaria de Estado de Agricultura. Então, eu cumprimento todos vocês da plateia. E, aqui, na mesa, eu quero cumprimentar aqui, em nome do presidente, o Raul Belen, e o deputado Antônio Carlos Arantes, e ao presidente Otávio, a todos os presentes aqui, dizer que é muito importante nós discutirmos esse assunto das feiras livres. Então, sejam todos cumprimentados, também os colegas da secretaria, aqui representada também pela diretora de comercialização e mercados, a Jaqueline. Enfim, a nossa função aqui em cima, e numa audiência pública, pessoal, é ouvir a sociedade, ouvir os produtores, ouvir as demandas, poder registrar e poder, dentro da administração pública, fazer um planejamento de trabalho para a gente poder promover, ampliar e alcançar os resultados que a gente espera. Mas, é também um momento de prestação de contas. É um momento que a gente presta contas daquilo que está sendo feito. E é um momento que vocês podem avaliar aquilo que está sendo entregue para a sociedade. vocês já viram o que já foi apresentado pela Emater, um trabalho belíssimo, eu já havia dito isso ao Vitório ontem, e agora eu externalizo novamente, viu, presidente? Esse resultado, ele é fundamental para a gente pensar o futuro da política pública, que a gente chama de circuitos curtos de comercialização. então, esse trabalho que a Emater faz nos 811 municípios é fundamental. E aqui, viu, Vitório, que você apresentou ali do número de kits, não há nenhuma estranheza nisso, porque a Emater é o braço operacional da CEAPA. E é ela quem, de fato, vai ampliar e vai massificar a política de assistência técnica, de extensão rural e de atendimento dos agricultores familiares. Então, a CEAPA, ela, o trabalho do governo de Minas, ele é feito de forma colegiada, não apenas pela CEAPA e pelas suas vinculadas, mas por todas as instituições que estão aqui, pela Osseng, pela Fetaeng, duas instituições que fazem um trabalho belíssimo, pelos colegas aqui do Mercado Central, que é a representação da Feira Livre, da Feira, a essência do Mineiro, pelo CEASA, que tem a gestão do MLP, que é o Mercado Livre da Pedra, hoje, pelo governo federal, mas que pertence ao governo do Estado e, vamos dizer assim, o aumento da gumertização da Feira Livre, que a gente tem dois representantes, o chefe Puyatti, o chefe Eduardo Maia, com a Feira Aproxima, que melhorou e ampliou e ajuda a melhorar a nossa feira. E, claro, aqui pela Assembleia, que é a entidade que tem a capacidade de poder colocar, deputados, o recurso para nós executarmos as emendas. Então, não tomando muito mais o meu tempo, eu só queria dizer para vocês o seguinte, desde o governo atual, do atual governo Zema, nós já entregamos quase 140 kits feiras, 80 foi só esse ano, então, foram 134 kits, quase 140, isso mostrando o tanto que os municípios mineiros têm sido beneficiados por essa política. Ontem, até bastante interessante a gente estar aqui hoje, ontem foi comemorado o Dia Nacional da Cachaça, então, parabéns aos produtores de cachaça, e nós fizemos uma feira comemorativa, alusiva a esse dia, ontem, lá na Cidade Administrativa. Nós tivemos a abertura com a banda da PM, o encerramento foi com a banda dos bombeiros, e aí tivemos vários produtores de cachaça e de outros produtos nesse momento, e foi um sucesso, tivemos um momento que o Sinti Bebidas promoveu para nós com o mixologista o Leandro da Lamparina, então, fizemos uns drinks lá diferentes, mostrando a utilização da cachaça, e foi um sucesso a feira. E essa feira se iniciou em 2014, e essa feira é realizada em parceria, ela é realizada pela Secretaria em parceria com a EMATER, com o IMA, com a EPAMIG e com a Vigilância Sanitária, que é uma feira para promover os produtos da agricultura familiar e urbana. Então, vejam bem, ano passado, essa feira vai estar fazendo 10 anos, é uma feira que ocorre semanalmente na Cidade Administrativa, ela foi um pouco impactada pela pandemia, mas que hoje ela já está voltando à sua força normal. E é uma forma da gente trazer para o público da Cidade Administrativa o contato com esses produtos da agricultura. E o início dessa feira, ela está muito ligada ao que o presidente Otávio e o próprio Vitório já disse, que é o quê? Acesso a esse mercado, a regularização desses produtos. E foi justamente a intenção de fazer com que o público urbano que não conhecia esses produtos da agricultura familiar, passasse a conhecer, passasse a valorizar. E hoje, por tudo que foi dito aqui, e alguns que eu não tive oportunidade ainda de mencionar, temos a oportunidade do público urbano conhecer produtos que antes eles não tinham acesso. E hoje, as pessoas querem a experiência, não querem só comprar um produto de uma grande multinacional. É aquilo que vem carreado. Vem a história da família, a tradição da produção. E, mencionando aqui dois belos trabalhos que a gente também observa nas diversas feiras, o trabalho com o Sebrae, que a FAENG desenvolve com o Empório, o Senar e também com o Circuito Origens. Enfim, são várias entidades atuando. dentro ainda da prestação de contas, para não tomar mais o tempo, a gente menciona aqui a nossa política de apoio ao cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria, o COOPERAF, que a intenção é trazer as cooperativas para a formalidade. O governo do Estado também agora está com um programa Diga Sim ou Sim, que é um apoio maciço aos serviços de inspeção municipal dos municípios, organizados de forma individual e de forma consociada, porque é no município que a coisa acontece. Então, o secretário, dentro da secretaria, está apoiando muito isso porque a gente quer que os municípios mineiros, deputado, fortaleçam, se fortaleçam e façam a regularização dos produtos localmente. A gente sabe o trabalho importante e valioso que o IMA faz e que o Ministério faz, mas que temos limitações. A gente quer que o município desenvolva. E essa casa é importante para a gente desenvolver esse trabalho no conjunto. Inclusive, é compromisso do governo do Estado dentro do COSUD que nós atinjamos até 2026 50% dos municípios mineiros com adesão ao SISB, para que esses produtos possam ser vendidos em todo o país. É uma ação do PPAG, o Circuito de Feiras, então, a gente tem condição de receber cada vez mais aportes de emendas parlamentares para a gente poder fazer a destinação dessas feiras livres. E as legislações. O deputado Antônio Carlos Arantes é o autor de várias leis do queijo e da agricultura familiar, deputado. Então, essas leis a Secretaria, junto com as suas vinculadas, implementa para trazer a regularização desses produtores. E, nos últimos quatro anos, nós fizemos, por meio da EMATER, a caracterização de seis regiões e atualizamos a legislação dos queijos artesanais da agroindústria pequeno porte. Então, deputados, para finalizar, dentro do projeto de reparação do impacto da barragem, de rompimento da barragem do Brumadinho, a Secretaria propôs um projeto de 3 milhões e que foi concluído esse ano em que foram destinados, mais uma vez, 3 milhões para 24 municípios mineiros impactados pela tragédia, em que foram destinados 84 kits feiras livres, compostos por 20 barracas, jalecos, caixas plásticas, balanças e um carrinho também para que o agricultor possa chegar à feira com essa coisa. São 8.084 kits, beneficiados diretamente 2 mil feirantes. E fica aqui o nosso desejo de ampliar essa política pública de apoio às feiras livres com as diversas entidades, ampliando a capacitação e de forma também virtual que o que a pandemia nos trouxe. Então, deputados, deputado, te agradeço o espaço, trago mais uma vez o abraço do secretário Tales e agradecendo a vocês e dizendo que a secretaria e seus vinculados estão à disposição para atender a sociedade e ampliar esse trabalho. Muito obrigado. muito obrigado, Gilson. Agradecemos imensamente a sua presença, as suas colocações e agradecemos também todos os servidores da CEAPA pelo empenho e a dedicação. convido agora para fazer o seu pronunciamento o senhor Luiz Eduardo da Silva Maia, sócio proprietário no projeto Aproxima. O senhor pode se dirigir à tribuna, fique à vontade. Nós vamos dispor de cinco minutos para as suas colocações. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela presença. Parabéns por todo o trabalho da EMATER. Não esperava que fosse tão grande, tão com setecentas e tantos municípios atingidos. Eu achava que a Aproxima era um projeto muito grande, mas eu vi que vocês são realmente imensos. Eu queria falar mais da feira particular, no caso, tipo Aproxima, que a gente tem aqui em Belo Horizonte. E eu pontuo duas coisas. Uma da parte da segurança alimentar. Segurança que a gente, muitos produtores não têm acesso. Então, quem for fazer feira, faça algum tipo de curadoria das suas feiras. Nós temos no Centro Culinário todos os meses pelo menos dois encontros de curadoria. Ou seja, o produtor chega com o seu produto, apresenta para a gente, mostra, nós degustamos, nós conversamos com esse produtor, nós falamos, se tiver algum defeito, a gente pontua o defeito, nós ajudamos quando é transformação, no caso, a pessoa faz um pão de queijo, a gente fala, vem cá, volta aqui amanhã, vamos melhorar esse pão de queijo. Então, a gente faz tudo isso para o produtor. A gente não coloca ele na feira, assim, de sopetão. A gente prepara esse produtor, não só no produto dele, mas também no atendimento. Porque ali, como disse o deputado Antônio Carlos Arantes, ali é a hora da venda. produzir, todo mundo produz, não é, deputado? Mas vender, que é difícil. Então, como é que ele tem que apresentar esse produto na feira? Ele tem que ficar dentro da barraca ou fora da barraca? É ali que ele vai ganhar. Eu vejo lá, os dados, R$ 1.100,00 que ele ganha por mês. Aquilo é na feira. Mas e o resto do mês? A feira, ela abre uma porta, mas o resto do mês nós temos mais 29 dias, 30 dias. Ele tem que vender. Então, a feira é apenas uma apresentação do produto dele. Para depois, sim, ele colocar esse produto no mercado. Ali, ele vai vender os R$ 1.000,00. Mas fora, nos outros dias, principalmente com essa plataforma que vocês mencionaram, acho bacana demais o Marketplace. Eu tentei fazer diversas vezes com a Proxima, não consegui. O Marketplace vai ser fabuloso, que a gente puder ajudar junto ao Proxima, o Marketplace, vai ser fantástico. Então, este cuidado, eu vejo muita gente fazendo feirinhas, eu estou falando feiras particulares, viu, gente? Então, muita gente, eu vou abrir uma feira, vai lá no Proxima e diz, não, o Eduardo está ganhando dinheiro demais. Não, não estou ganhando dinheiro demais. Nós estamos dando oportunidade a muita gente. Nós já passaram mais de 800 produtores pelo Proxima. Pessoas que não tinham nada e hoje já estão até na terceira fábrica, começaram pequenininhos, todo mundo começa pequeno. E se a gente não der oportunidade para esses pequenos, como é que eles vão ter a terceira fábrica? Mas eles começaram com uma pequena venda, com um pequeno negócio e a gente treinou essas pessoas, a gente fica ali, abraça essas pessoas. Isso é um ponto muito importante. Então, preparar aquelas pessoas que estão nas suas feiras. E o outro ponto que eu acho, são apenas dois pontos que eu vou citar aqui hoje, é o calendário. Gente, existe um calendário. Nós temos aqui a feira toda primeira quinta-feira do mês. Estou correto? E se alguém fizer a mesma feira, toda quinta-feira do mês aqui embaixo na escada, vendendo uma outra coisa com outros produtores, vai embaralhar tudo, não vai? Então, é criar um calendário. A gente tentar aqui em Belo Horizonte, nós estamos falando do município de Belo Horizonte, criar um calendário. Então, a gente faz ou aproxima todo o primeiro sábado de cada mês. Aí tem pessoas que vão e fazem também no primeiro sábado de casa mesmo uma feira que eles se acham parecida, ou seja, oportunismo. Isso todo mundo perde e quem mais perde é o produtor que está ali dividido. Ele, às vezes, ele não sabe nem onde ele está. Então, a gente criar um calendário bacana e a gente dá as mãos a gente poder trabalhar juntos. É isso que eu acho que é importante. Então, um, preparar o produtor de qualquer forma, a gente tem que preparar esse cara. A Imater não deixa o produtor entrar numa feira sem estar preparado. Então, nós, das feiras particulares, também temos que preparar essas pessoas. Mesmo com a ajuda de outras empresas. É caro fazer uma feira? É muito caro fazer uma feira. Mas nós temos que fazer direito para a gente não queimar o nosso filme. É só isso. Eu agradeço a presença e estou muito satisfeito com o que eu ouvi aqui hoje sobre a Imater, o trabalho da Imater. E nós, do Aproxima, estamos à disposição. Se vocês quiserem divulgar esse trabalho com a gente, dentro do Aproxima, eu acho esses números, eu não conheci esses números, vamos levar esses números para a Proxima, vamos mostrar em televisão, vamos mostrar para o povo o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz Eduardo, representando a Aproxima. Gostaria de convidar para as suas considerações o senhor Luiz Carlos Braga, superintendente do Mercado Central. Fique à vontade. Bom dia a todos. Agradecer pelo convite, deputado Raul Belém, parabenizar nosso deputado Antônio Casarantes pelo birante trabalho e a propositura deste momento que a gente está aqui discutindo o papel da Imater. Eu, como diretor do Mercado Central, percebo a importância desse movimento, até porque o Mercado Central até nos anos 80, ele era praticamente 99% hortifruti-grangeiro. Então, hoje, todos vocês acompanham e percebem que lá hoje, das 400 lojas, nós só temos cinco lojas que vendem hortifruti-grangeiro. Então, acompanhei e parabenizo a apresentação do diretor Vitório, porque, através dele, nós colocamos mensalmente a feira dentro de um shopping do lar, que é o Shopping Minas Casa, que já está completando quase um ano, inclusive com a presença do chefe Puyatti, falando um pouco da gastronomia. E aí, eu percebo, deputado, o sucesso desse movimento lá dentro do shopping, que é a oportunidade que o pequeno produtor tem de estar num shopping que é diferente, um shopping temático e que a gente colocou lá esses produtos uma vez por mês e que as pessoas daqueles condomínios, são cerca de 520 moradores ali, elas descem e têm oportunidade de fazer as suas compras diretamente com produtos de qualidade dentro desse projeto da Emater. Então, regulamentar e colocar esse movimento em todos os estados, em todos os municípios dos nossos estados, o Vitório colocou bem, é um movimento, é um desafio, até porque eu vi lá a renda familiar em torno de R$ 1.158, aí o Eduardo Maia colocou bem, e os outros dias do mês, no movimento da feira, ele tem essa renda. Então, é importante todos os empresários, movimento da casa, colocar esse projeto da Emater, que a gente possa realmente dar esse apoio ao pequeno produtor e também coloco a importância da Emater, deputado, em que realmente essas pequenas feiras, esse pequeno movimento, sejam as pessoas, como o Eduardo colocou, preparadas pela Emater. Não tem como a gente colocar feiras nas cidades e, de repente, qualquer um chegar e colocar sua barraca e começar a vender um produto. Então, ele tem que ser um pequeno produtor, ele tem que passar por essa curadoria, é oportunidade que o Estado tenha e as pessoas de dar realmente esse movimento para o pequeno produtor. E digo mais, porque os números mostram que, eu estava conversando com o Poiati, infelizmente, os produtos não são cifados, existe uma dificuldade muito grande do Estado de fiscalizar lá na ponta, não tem como fiscalizar lá embaixo no varejo, ele tem que fiscalizar lá na ponta. Então, é um movimento muito grande que requer investimento do Estado nessa preparação do pequeno produtor, nessa preparação da fiscalização para que ele seja cifrado, que aí esse movimento abre, que a gente possa levar o produto para mais lugares. Então, fico muito feliz porque ontem mesmo a gente estava em Divinópolis, o Divinópolis está reativando que é no mercado distrital, a gente está lá fazendo um trabalho com o prefeito, um movimento grande para levar o agronegócio e o pequeno produtor para dentro do mercado de Divinópolis, a gente está pegando aquela região toda ali do centro-oeste ali. Então, eu fico muito satisfeito em participar e parabenizo a casa na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes pela oportunidade, porque realmente a gente tem que estar próximo a essa... Eu estava dizendo até a Poiati, eu acho que nós somos um dos únicos estados do Brasil que tem esse movimento da Emater forte, esta... Eu até falei para a Poiati, será que o Rio Grande do Sul, é uma curiosidade, tem esse movimento? Eu acho que não, eu acho que o Estado de Minas Gerais, pela sua peculiaridade desse movimento, tem um Emater forte, próximo do movimento do campo. Então, mais uma vez, parabenizo e coloco o mercado central de Belo Horizonte à disposição dessa parceria com a Assembleia, dessa parceria com a Emater. Muito obrigado a todos. muito obrigado, o senhor Luiz Carlos Braga, superintendente do mercado central. Passaremos a ouvir agora o senhor Marcos Vinícius, representando aqui a Fetaeng. Onde você preferir? Fica à vontade, Marcos. Pessoal, bom dia, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a mesa, na pessoa aqui do nosso presidente, deputado Raul e o deputado Antônio Carlos Arantes, aqui dessa casa. E cumprimentar os demais aqui, que é mais de casa, o Otávio, a Ângela, o Gilson, o Geraldo aqui, o Vitório aqui, que é conterrâneo de Jordânia. E a todos que estão presentes aqui, prestigiando esse momento de diálogo, de conversa sobre a questão das feiras livres. Cumprimentar, então, a todos aí, na pessoa do Lucas, que é nosso secretário de Juventude da Fetaeng. Eu acho que as falas que já trouxeram aqui, elas trouxeram, assim, importantíssimos, principalmente o que o Otávio e o Vitório trouxeram. E aí eu queria acrescentar, porque é bom quando a gente fala do lugar e conhecendo um pouco da realidade. Eu sou de Jordânia e eu iniciei minhas atividades, inclusive, antes de virar presidente do sindicato, lá em 2002, 2001, vendendo produtos na Feira Livre. Vitório era bem mais novo. Então, a gente conhece essa experiência e das dificuldades. Esse final de semana, eu estava lá na roça ajudando, inclusive, meu pai a cortar banana, arrumar as coisas para trazer para a feira. e uma coisa que eu acho que trouxe aqui na fala anterior, acho que foi até o Vitório que trouxe, que a feira, ela não é um espaço só de vender, ela é um espaço também de diálogo, de conversa, de troca de saberes. A gente tem um grupo de mulheres lá em Jordânia e a gente tem depoimento das mulheres que, depois que elas se organizarem e começarem a vender o biscoito na feira, os produtos, elas melhoraram, inclusive, do ponto de vista da relação dentro de casa, de ter o seu próprio dinheiro. Então, eu queria começar com essa fala, porque eu acho que é importante a gente pensar não só no financeiro, mas pensar do ponto de vista geral da feira. Quando a gente fala de feira, a gente fala de vender a produção do que a gente está produzindo no campo. e as feiras, elas têm essa questão da proximidade das pessoas poderem conhecer de quem realmente está vendendo. De você poder ir lá naquele mercado local, de você ter, ir ali na barraca ou em muitos lugares que ainda não tem o kit barracas, mas que, às vezes, colocam uma lona no chão e vende a banana da terra, a mandioca, a verdura como um todo. A outra coisa é com os próprios alimentos. Quando você está vendendo em uma feira livre, a gente que é agricultor, na maioria das vezes, aqueles produtos que a gente está vendendo são os produtos que a gente consome. Então, se eu estou vendendo aqueles produtos para o outro e eu estou consumindo também, são produtos que eu também tenho um certo cuidado, porque eu estou vendendo para o outro, mas eu também estou consumindo. Inclusive, alguns que retornam para casa, eles acabam virando o consumo da família. Então, assim, falar da questão da feira livre, ele tem uma importância para a gente que é muito grande, muito grande. E agora nós temos alguns desafios que eu acho que é importante ponderar aqui e que também já foram alguns pontuados. Começar pela questão da regularização sanitária. Regularizar um produto, existem questões que às vezes é mais fácil, principalmente os produtos de origem vegetal, e a Angela está aqui, a gente conversa muito sobre isso, mas outra coisa é quando você pega os produtos de origem animal, por exemplo, produto, o frango caipira, para mim, poder regularizar, eu tenho que ter um abatedor, o leite, o queijo, já tem facilitado bastante pela questão da legislação que a gente tem aqui em Minas Gerais, mas tem a outra parte que às vezes nem todos os lugares tem uma estrutura específica, às vezes se a rua, às vezes tem lugares que às vezes não tem o kit barraca, que apesar da quantidade que já foi distribuída, mas a gente tem muita gente que ainda não tem, ou municípios que não recebiam, ou grupos que não receberam, então essa questão do kit barraca, ele é muito importante para a agricultura familiar, para poder pensar na história da comercialização dos seus produtos. Para além disso, a gente tem também a história da rotulação de produtos, e aí foi trago aqui bem, boa parte dos produtos são hortifruti, mas você tem a história dos produtos processados, e aí quando a gente entra na história dos produtos processados, é um desafio para a gente da agricultura familiar. E aí nós temos que pensar que, e eu vou pontuar uma coisa aqui, que é, quando você pensa a questão da comercialização, da agregação de valor, você bate em uma parte e a gente discute muito que é a história da sucessão rural, que é a permanência da família, das mulheres, mas principalmente da juventude no campo. E aí a gente não vai manter as pessoas, ou dar a possibilidade de elas manterem no campo, principalmente a juventude, se você não dá condições de renda, discurso, não mantém ninguém no campo. As pessoas, para manter no campo, elas têm que ter qualidade de vida, e hoje é possível. A gente, eu vou falar da minha comunidade que está a 36, quase 50 quilômetros lá de distância da sede do município, hoje é possível você ter internet, telefone, o carro, a geladeira, a televisão, o Netflix, tudo ali no campo. Isso é possível, já escola, mas nem todo mundo tem acesso a isso ainda. Então, isso está também relacionado com a história da geração de renda, e a renda, ela vem a partir do que eu comercializo, do que eu faço de produção. O outro desafio é a questão tributária. Eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas a gente tem uma legislação que desde 2008, quando um agricultor comercializa um produto processado usando uma inscrição estadual, ele perde a condição dele perante a previdência de segurado especial. Então, esse é um outro desafio que a gente tem vivenciado, e aí uma coisa que o Geraldo está aqui que a gente é de fortalecer a história da agricultura familiar e do cooperativismo, porque vender um produto processado, ele pode, inclusive, implicar em uma perca de uma aposentadoria ou de um benefício social. Então, esse, inclusive, a CEAPA, a EMAT, tem feito essa discussão também que eu sei que em relação ao PA, por exemplo, e à Prefeitura, que chegou a ter limitar produtos por essa preocupação. E a gente tem um diálogo hoje com o governo federal, com os espaços, com o Congresso, no sentido de tentar avançar isso, mas a gente ainda não chegou no ponto que deveria. Então, você tem hoje as alternativas como o MEI, que a gente já conseguiu avançar em alguns quinais, algumas das ocupações que não perde. A gente tem o cooperativismo, que é uma alternativa hoje para a comercialização. A gente tem as associações para poder comercializar, que não deve, mas pode, é uma alternativa. E a inscrição estadual, principalmente, os produtos processados. Então, esse desafio da organização nossa, do ponto de vista da agricultura familiar, é importantíssimo. E aqui, eu pondero a importância aqui que já foi trago da Ematé, e aqui estou vendo muitos técnicos, conheço muita gente com relação de contribuir, de fazer acontecer essa questão das feiras livres, assim como o Senai e outros parceiros. E a gente, quanto sindicato, tem tido uma pauta muito forte no sentido de a gente poder avançar nisso. Uma outra coisa que eu queria já trazer, que a gente teve semana retrasada, que foi a nossa feira da Griminas. Acho que muitos aqui estevem visitando lá, que é a Feira Estadual da Agricultura Familiar, na sua 14ª edição. E uma das coisas que a gente pôde perceber, que é o avanço, eu comentava isso quando eu cheguei com a Ângela, a Thais Estevante estava lá conversando com os agricultores, com relação à questão da regularização dos empreendimentos da agricultura familiar. E o avanço que a gente está tendo no ponto de vista da regularização. E eu acho que isso é importantíssimo. De agricultor que participou, sei lá, dois anos atrás, um ano, um ano não, em 2019, e hoje, ele já consegue avançar do ponto de vista do produto dele, ter um rótulo, ter regularizado perante a parte sanitária. Então, isso é possível? É possível. Agora, a gente precisa da soma de força. E dizer o seguinte, que para nós, da agricultura familiar, a gente, um só não vai fazer. A diferença, ela vai ser feita somando forças. Então, aqui está a Vigilância, está a Ematé, está a Assembleia, está a CEAPA, está o AUSENG, está os parceiros que vão construir e cada um fazendo na sua parte. Quem é o beneficiado principal desse processo é a agricultura familiar que está lá na ponta. Então, quando a gente faz esse processo aqui de diálogo, a gente tem as negociações através da nossa confederação em Brasília, por exemplo, o Plano Safra, que está previsto ser lançado agora no final do ano, o Plano Safra da Agricultura Familiar, na questão do crédito, a gente puder avançar nos recursos do PAA, no PNAE. Então, isso vai reforçando para que o agricultor se estruture e, por exemplo, possa chegar em uma feira livre e trazer cada vez mais os seus produtos com qualidade. Isso inclui, inclusive, a gestão da sua produção, quanto ele está vendendo, a rotulação, e isso envolve a permanência das pessoas no campo. Então, dizer aqui e parabenizar mais uma vez, deputado, da importância do processo das feiras livres. E aí, Otávio C, Maté, aqui o Vitório, da importância hoje que a contribuição que a Maté faz desse processo das feiras livres. A gente não tem dúvida da importância, a gente tem município, a gente é no município de 10 mil habitantes, que o movimento se dá sexta e sábado, que é o dia que os agricultores vêm de ônibus, vêm de caminhão, vendem seus produtos na feira e vão embora e movimentam o comércio. Então, a gente precisa olhar com carinho com esses processos. Eu acho que nós temos o PPAG aqui e tem recurso, já foi liberado aqui pela CEA através dessa participação na Assembleia de proposto via PPAG e agora nós temos o PPAG que vai estar chegando aí, a gente já deixa esse apelo aqui de a gente poder reforçar os recursos direcionados, não só para a parte de kits de feira livre, mas também do processo de regularização dos empreendimentos da agricultura familiar. E já para ir fechando aqui, dizer o seguinte, a gente tem o Cooperarf, que é o programa de cooperativismo da agricultura familiar e da grande indústria, que ele nasceu a partir dentro dessa casa, nessa discussão do PPAG e hoje ele já se transformou num programa, está na CEAPA, hoje o Gilson comentou aqui, está avançando, mas a gente precisa de dinheiro, não é, Laura? Então a gente precisa de dinheiro para a gente poder que esse recurso, que esse programa possa avançar. E aí nós temos um avanço do ponto de vista do cooperativismo, mas a gente tem um avanço na questão das agroindústrias, porque boa parte das agroindústrias não são coletivas, boa parte das agroindústrias são individuais, individuais no sentido de ser familiar. Então a gente precisa dessa contribuição e dessa ajuda para essas famílias que estão iniciando. A gente tem família na feira que quando ela entrou, ela tem dificuldade do rótulo, dificuldade não sei o que e tal, aí ela participou da feira, abriu novos mercados, a gente recebe muita mensagem assim, não, eu consegui um contato, estou entregando produto, agora eu já rotulei, já regularizei, já consegui emitir a nota fiscal, e isso vai dando um passo e vai crescendo, e isso movimenta não só a economia, mas para o Estado, porque quando ele regulariza, os tributos também são recolhidos. A gente conversa muito isso com a Secretaria de Fazenda, a gente tem um diálogo bom, quando o agricultor regulariza, é importante para todo mundo, é importante para ele que ele busca novo mercado, mas é importante também para o Estado, porque o Estado também recolhe os seus tributos. Então eu queria, com essa possibilidade aqui, mais uma vez agradecer a oportunidade, em nome aqui do Vius, ele não pôde estar aqui com o nosso presidente da federação, mas a gente com a equipe da FETAIN está participando e contribuir com esse processo. Eu acho que é soma, sabe, Otávio? É soma de esforço, sabe, presidente? É de a gente poder fazer e ver uma agricultura familiar crescer. A gente precisa ver isso. A cada dia que passa, é um desafio para a gente. Você pensar se dando aí, você precisa de educação, saúde, para as pessoas que estão no campo, porque o campo para a agricultura familiar não é espaço só de trabalhar e de produzir, é espaço de viver, de lazer, de brincar, de estudar, de divertir. Então, as feiras livres, elas têm importância muito grande no ponto de vista financeiro na vida de cada um, agricultor e agricultora familiar que está lá. E, para finalizar, eu queria pedir aqui, a gente tem um vídeozinho curto, presidente, se puder, que foi da nossa feira, às vezes, nem sei se todos teve a oportunidade de visitar, mas que é uma feira que a gente realiza, a última versão foi em 2019, a gente conseguiu realizar duas versões em Valadares Regional e, esse ano, a gente realizou lá na Serraria Sousa Pinto e a gente tenta fazer ao máximo. A gente teve aqui apoio, inclusive, do Senar para a realização, apoio, inclusive, financeiro, mas temos apoios também. E a gente teve essa realização e a FETAENG, ela faz, juntamente com os sindicatos e os trabalhadores rurais, é de tentar dar o suporte, trazer os agricultores, mostrar que é a agricultura familiar e tentar buscar novos mercados para a agricultura familiar. Então, mais uma vez, obrigado. e nos colocamos à disposição para contribuir no que for possível. Obrigado. Vamos passar o vídeo, por gentileza. Estamos finalizando mais uma edição da 14ª Agriminas. Foi uma feira que começou de uma forma positiva desde o momento da abertura e estamos fechando a feira com chave de ouro. Tivemos, de todo o Estado, expositores, expositoras, a nossa agroindústria familiar, através do nosso sindicato, das nossas associações, das nossas cooperativas, que são parceiras nossas. eu queria fazer um agradecimento muito especial ao bicho da FETAENDE, que também dava apoio à oportunidade de estar aqui na Griminos para me acelerar os nossos produtos. Em nome de todos os trabalhadores que estão lá na base, eu agradeço toda a equipe da FETAENDE. Uma experiência muito boa, entendeu? Porque, além de a gente trazer e expor os nossos produtos, a gente também fica conhecendo outras pessoas que mexem com outro tipo de coisa que é interessante também, é um aprendizado também para a gente, né? A 14ª edição da Agriminas, né, que derra hoje, e, ao meu ponto de vista, foi um sucesso. Se a gente considerar do ponto de vista da participação do público, do ponto de vista da diversidade de produtos, do ponto de vista da comercialização e do ponto de vista também da troca de experiência e também de mercados futuros que foram fechados aqui. Não é qualquer feira feita que conseguimos ter um sucesso como a gente teve aqui. Então, a realização da Griminos pela FETAENDE mostra a força da agricultura familiar, a diversidade que a Minas Gerais tem e a quantidade de produtos e de sabores e de saberes que a gente pode estar trabalhando aqui pela agricultura familiar. No final da feira, a gente consegue ver o tamanho da nossa feira, a dimensão do que é mostrar o campo para a cidade e, de verdade, eu fico muito orgulhosa de fazer parte do time da FETAENDE, dessa federação, que tanto tem feito para a agricultura familiar no estado de Minas Gerais. e aí a nossa feira foi sucesso de público, os nossos agricultores aí presentes, expondo, vendendo os produtos e a cidade acolhendo aí e a gente representando muito bem a nossa agricultura no estado. E hoje a gente já tem os nossos produtos, que é polpa de fruta lá e estamos começando a trabalhar com o suco. As polpas de fruta, hoje a gente já entrega lá na merenda escolar da nossa cidade e nos municípios vizinhos. E hoje a gente está aqui na feira da Agni Minas, a gente agradece a FETAENDE e para a gente que está sendo um sucesso participar dessa feira. O sentimento é só de gratidão a Deus por essa oportunidade, como eu falei antes, foi uma experiência muito boa, essa é a primeira feira que eu participo e estou muito feliz porque a gente conseguiu atingir os nossos objetivos e espero o ano que vem poder estar aqui novamente. Não poderia, em nome da nossa FETAENDE, que completou 55 anos, agradecer a você, expositora e expositora. Se não fosse você, nós não teríamos o brilhantismo aqui da feira. E também as pessoas, famílias, estudantes de Belo Horizonte, região, de várias partes do estado de Minas Gerais, que ao longo dos quatro dias vieram visitar a feira. Abrilhantando, reforçando, mostrando para a sociedade a importância e a pujança da nossa agricultura familiar. Que Deus nos continue abençoando, fortalecendo o nosso sindicato, fortalecendo as nossas cooperativas, fortalecendo, sobretudo, as nossas associações. Até lá, forte abraço e o nosso, muito obrigado. Parabéns, Marcos Vinícius. Levo o nosso abraço a toda a diretoria da FETAEM. Parabéns pelo trabalho de vocês. Convido agora, para poder fazer uso da palavra, o senhor Wilson Guidi, representando a nossa SEASA Minas. Gostaria aqui de registrar e agradecer a presença da presidente da Câmara de Itaguara, o presidente da Câmara de Itaguara, José Wilton, o vereador José Francisco Soares, Carlos Lacerda, cumprimentar o prefeito de Casa Grande, Luiz Otávio Gonçalves, e convidá-lo para fazer parte da mesa conosco. Muito obrigado, prefeito. Cumprimentar o presidente da Câmara de Casa Grande, a senhora André Guilhermina, a senhora Renata Camargo, secretária de Agricultura e Meio Ambiente do município de Casa Grande, e agradecer também a presença da esposa do prefeito do município de Casa Grande, a senhora Mônica Luciana. Cumprimento aqui também a senhora Neuza Rodrigues da Silva Albuquerque, vereadora de Queluzito, representando aqui também a Associação Noiva do Cordeiro de Belo Vale, Aradi Fernandes, e o senhor Irã Leite Ferreira, presidente da Associação Noiva do Cordeiro de Belo Vale. Quero também agradecer a presença da secretária municipal de educação, representando o prefeito de Moeda, o senhor Décio Lapa, a senhora Lucilene Antunes. Passo a palavra ao Wilson Guidi, representando aqui a nossa SEASA. Um bom dia a todos, eu cumprimento a todos, colegas da mesa, aqui na figura do deputado Raul Belém, o deputado Antônio Carlos Arantes, que já é parceiro nosso lá na SEASA há muito tempo, trago um abraço, deputado, do nosso presidente Luciano, que infelizmente não pôde estar presente, tinha um outro compromisso já agendado, eu sou responsável pelo departamento técnico da SEASA, e vim brevemente falar aqui a respeito da SEASA, desse novo momento que a gente está passando agora, como provavelmente a maioria sabe, a SEASA passou por algum período, alguns anos, é um processo muito difícil, um processo que estávamos à beira de uma privatização, e desse nosso novo governo, nosso governo Lula, a SEASA, inclusive, mudou de ministério, hoje a gente está compondo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, nada mais correto, nada mais justo, estávamos anteriormente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no mapa, e passamos a compor desse nosso novo governo do Lula, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, importante isso. É importante dizer que nós estamos em seis municípios mineiros, nós temos entrepostos em seis municípios mineiros, a nossa vocação realmente é de apoio ao pequeno agricultor, como o representante da SEAPA disse, nós temos hoje a gestão dos mercados livres dos produtores, que estão em todos os nossos entrepostos, temos uma gestão compartilhada com a SEAPA, e exatamente nesses locais nós damos todo o apoio à agricultura familiar, para a gente, só para vocês terem uma noção, hoje nós temos em torno de 21 mil agricultores cadastrados na SEASA Minas, agricultores mineiros, desses 21 mil, em torno de 65% a 70% são provenientes da agricultura familiar, percebe a importância? Nós estivemos, eu particularmente estive com o nosso ministro Paulo Teixeira, ele veio visitar a SEASA Minas há dois meses atrás, e ele nos deu uma incumbência de um dos pilares do governo, do MDA, é exatamente buscar o apoio à agricultura familiar, à agricultura urbana e periurbana, essa foi uma das incumbências que foi passada à nossa equipe técnica da SEASA, à diretoria da SEASA, com a retomada de instrumentos, inclusive, que pudessem beneficiar esses pequenos agricultores. A gente, voltando à ideia da feira, das feiras livres, principalmente nos grandes centros, a gente percebe a existência de basicamente três tipos de feiras. Tem aquelas feiras, principalmente aqui por Belo Horizonte, tem aquela feira que ela é composta, que surgiram basicamente nos bairros, são as feiras de bairros, hoje a gente tem em torno de 60 pontos desses em Belo Horizonte, aí a gente tem que citar que, inclusive, são pequenos comerciantes, que esses comerciantes, eles vão à SEASA, principalmente nos MLPs, e fazem as suas compras para compor a feira. Um outro momento são as feiras, aquelas que estão na modalidade direto da roça, que normalmente são os pequenos agricultores, os agricultores, principalmente da agricultura familiar, eles comercializam direto seus produtos, em alguns pontos também, principalmente nos grandes centros, e, por fim, não menos importante, aquelas feiras de produtos sem agrotóxicos, que são devidamente cadastrados, identificados, então, são basicamente esses três. A SEASA, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição, principalmente, do pessoal, que já é nosso parceiro, o pessoal da SEAPA, o pessoal da EMATER, Estivemos presente, inclusive, na feira, lá com a própria Conab, o próprio MDA, a SEASA estava com o stand, e, nesse contexto, dessa retomada que a SEASA teve, com esse novo DNA, na verdade, o DNA é o DNA antigo, só que, agora, realmente, foi passado para a gente essa incumbência, deputado, de focarmos no pequeno agricultor, no agricultor, principalmente, da agricultura familiar, isso foi passado, já foi cobrado, estamos desenvolvendo, inclusive, alguns trabalhos em parceria com a Conab, com a EMATER e com o próprio MDA, aqui em Minas, e a ideia dessa SEASA buscar apoio nos parceiros para desenvolver essas atividades, me agrada muito, inclusive, colocamos à disposição para desenvolver eventuais trabalhos junto às feiras, mercados distritais, como foi citado, também, que eu acho que é um instrumento muito interessante de fazer política pública, de apoio ao pequeno agricultor, eu acho, assim, fantástico, formidável, os mercados distritais, inclusive, no interior, ela extrapola essa questão simplesmente comercial, como as feiras, já foi dito aqui, realmente, ela extrapola simplesmente a questão comercial, a feira em Minas Gerais, ela é uma questão cultural, vamos para o norte de Minas, poxa, realmente é uma questão cultural, vou também repetir o que o próprio deputado falou, produzir, o pequeno agricultor produz, aos trancos e barrancos, às vezes, sem muito apoio, enfim, o grande gargal, senhores, realmente, é a comercialização, e nós, da SEAS, nós entendemos que nós podemos contribuir muito, deputado, nesse processo, abrindo espaços com condições privilegiadas para os pequenos agricultores, para os feirantes, e lembrar que a SEAS aqui de contagem, aos sábados, nós possuímos uma feira também, extremamente pujante aqui no entreposto de contagem, muito bem localizada, muito bem frequentada, e de extremo importante. Bom, eu vou finalizar a minha fala aqui, colocando a SEAS à disposição nesse processo de retomada, com essa nova SEAS, com essa nova diretoria que nós estamos hoje, que é uma visão totalmente diferente, uma visão de apoio ao pequeno produtor, de apoio às nossas raízes, e é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Wilson, da SEAS a Minas, muito obrigado pelas palavras, bom dia a todos, gostaria de me apresentar, sou o deputado Coronel Henrique, vice-presidente dessa comissão, deputado Raul Belém precisou se ausentar, é uma alegria poder participar, nós estávamos em votação no plenário, e antes de passar o próximo debatedor aqui, o próximo convidado, eu gostaria de agradecer e destacar a presença aqui da Elcimar Oliveira, diretora de licenciamento de atividades da Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, destacar a presença do vereador de Francisco Sá, Lucas Martins, e a presença da minha amiga Natália Patrícia, secretária de Agricultura lá de Caranaíba, ao lado ali do meu amigo Odair da Emater, lá do nosso projeto Glória ao Leite, lá de Caranaíba. Muito obrigado aí pela presença, destacar a importância dos amigos aqui da Emater, vejo essa plateia cheia dos nossos produtores, é uma honra sempre na Casa do Povo de Minas Gerais ver aqueles que de forma anônima trabalham de sol a sol, trazendo riqueza para o nosso Estado, trazendo riqueza para o nosso Brasil, Brasil, é sempre um discurso constante do meu mandato que se a roça não planta, a cidade não janta, e nós precisamos levar esse conhecimento para as grandes cidades, às vezes nós temos uma preocupação de levar esses conhecimentos para quem já sabe, para as escolas da zona rural, nós temos que levar isso para as cidades, as nossas crianças de apartamento, às vezes não sabem de onde vem o leite, acham que o leite sai ali na caixinha, está no supermercado, então, essas oportunidades de estarmos com os produtores é sempre muito bom. Eu convido agora para fazer os da palavra o doutor Francisco da FAENG e tenha aí o seu tempo para participar, agradecer a sua presença doutor Francisco, mandar um abraço para o nosso amigo Toninho, presidente da FAENG, sempre presente, sempre defendendo o nosso produtor. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Deputado Coronel Henrique, deputado Arantes, deputado Raul Belém, o presidente Toninho está numa viagem ao interior por toda essa semana, visitando produtores e sindicatos da Federação da Agricultura e por essa razão não está aqui presente. A gente cumprimenta ao deputado Arantes pela iniciativa dessa audiência pública e nem precisa dizer da importância do tema. A importância da feira, a presença de vocês aqui, a feira que está acontecendo ali fora com toda a movimentação que a gente daqui está assistindo. Toda feira é extremamente importante para o produtor rural. É a venda direta, é a venda sem atravessador, é o produtor rural levando o seu produto direto ao consumidor, ganhando o consumidor com esse produto que chega até ele a um preço até melhor do que se houvesse atravessadores ao longo dessa cadeia. mas também aqui podemos dizer que o trabalho do sistema FAENG e do SENAR também tem uma atenção para esse setor, essa parte das vendas, onde o SENAR já faz os seus cursos, seus treinamentos para o processamento, para o tratamento também daquilo que o produtor produz e nas feiras exposições que são realizadas pelo sistema em todas elas tem um balcão SENAR onde os produtores trazem diretamente seus produtos e ali colocam a feira aproxima também tem uma participação grande dos produtores e aqui nós queremos deixar a federação os nossos sindicatos o SENAR a inteira disposição de todos os senhores para que precisarem. gostaria apenas de fazer um comentário que talvez agregue alguma informação aos senhores no ano de 2012 a gente recebia algumas queixas na federação que o produtor ao agregar um valor àquele produto primário ele estava tendo dificuldade de comercialização porque ele não conseguia a nota fiscal porque a secretaria da fazenda dizia se industrializou ele fez um polvilho ele fez uma farinha ele fez um doce ele produziu o queijo e a secretaria da fazenda dizia se industrializou de duas uma ou pagava a alíquota do ICMS ou no caso do queijo até 18% chegou a ser cobrado e algum município ainda cobra e além da alíquota do ICMS eles também diziam se você quiser regularizar você tem que se tornar pessoa jurídica o deputado Arantes na tramitação de um projeto de lei que tratava da questão tributária ele apresentou uma emenda foi debatida aqui intensamente calorosamente com a secretaria da fazenda essa emenda foi aprovada ela hoje está no artigo 17 parágrafo terceiro da lei 6763 que é a lei tributária mineira desde 2012 o que ela diz que o produtor rural que produz numa área até 4 módulos fiscais ou seja o pequeno produtor que industrializa a sua própria produção ou até 70% dos insumos vem da sua propriedade que tem uma receita bruta até 360 mil reais ano ele tem o direito de se inscrever na secretaria da fazenda com nessa atividade de pequena industrialização e que atenda as normas sanitárias ele tem o direito de usar a sua inscrição de produtor rural ele não precisa ser CNPJ e ele tem o direito de isenção do ICMS nas saídas internas o que a gente precisa é que isso seja utilizado e não subutilizado é muito comum o produtor procurar a secretaria da fazenda para fazer essa inscrição e lá na EF dizer a ele não, não tem esse direito não onde acontecer onde tiver essa negativa pode fazer contato conosco lá na federação comigo que trato dessa área lá que a gente intervém na secretaria da fazenda aqui em Belo Horizonte e eles esclarecem a EF local para que o produtor tenha esse direito eu ainda lembro de dois produtores eles passaram por esse processo eles tiveram esse reconhecimento e toda a produção deles era comercializada dessa forma com isenção do ICMS e com a inscrição de produtor rural nós tínhamos o Onivaldo na produção de ovinos e caprinos em Itabirito não foi fácil foi de ele teve muita resistência lá mas conseguiu toda a produção dele de processamento de leite de cabra era com essa condição e lembro também em juiz de fora a produtora Sandra Arbex em que ela tem um pequeno frigorifo de caprinos lá também funcionando nessas condições dessa lei então apenas lembrando esse artigo colocando à disposição a FAENG o SENAR as ordens de todos e para essa utilização desse artigo da lei tributária mineira tendo dificuldade estamos à disposição não só para essa dificuldade mas qualquer um que vocês precisarem a nossa função é atendê-los a FAENG e o SENAR vivem para o produtor rural nós somos funcionários do produtor rural ao inteiro dispor de vocês muito obrigado convido agora o senhor Edson Puiat representando aqui o SENAC para fazer uso para fazer uso da palavra antes eu gostaria de pedir assessoria aqui da comissão para nós darmos agilidade no nosso trabalho que pudesse pegar a inscrição daqueles que quiserem fazer alguma pergunta algum questionamento para algum dos convidados aqui e aí que vocês possam se identificar e também dizer quem vocês gostariam de estar fazendo a pergunta para a gente poder dar um dinamismo aqui na nossa audiência pública com a palavra agora representante do SENAC aqui o senhor Edson Puiat bom dia a todos bom dia a todas o nome do colonel Henrique que é o vice-presidente da mesa e o Raul Belen deputado Raul Belen e o deputado Edson Arantes ok eu parabenizo pela pela ação de estar provocando essa discussão porque eu acho que é muito importante mesmo quem que nunca viveu uma feira na vida eu comecei desde pequenininho eu já andava nas feirinhas adorava passear com a minha avó com o meu pai nas feiras era religiosamente todo domingo a gente ia para a feira e foi assim que eu cresci tive meu restaurante comprava as coisas para o meu restaurante na feira porque foi lá que eu aprendi que tinham bons produtos que tinham coisas boas então eu queria assim muita gente falou que feira é um lugar de bater papo para brincar para divertir mas eu acho assim além do entretenimento que eu acho que isso resume a entretenimento feira livre é entretenimento mas acima de tudo acho que é a educação também se aprende muito na feira aprende até coisa que não deve mas aprende muita coisa também então é uma é uma escola e pegando carona em falar que a feira é uma escola porque a gente aprende muito nós cozinheiros a gente fica igual igual criança no parque de diversão quando você vai uma feira se você quiser conhecer uma localidade um território vai na feira que você vai entender como são essas pessoas como elas vivem o que elas comem isso é muito importante para nós que somos cozinheiros o presidente da FETAENG falou o vice diretor da FETAENG falou da feira da FETAENG eu tenho vários colegas chefes eles faziam questão de sair com as coisas que compraram lá na FETAENG postando nas redes sociais falou nossa que produtos que vêm dos quatro cantos de Minas que às vezes a gente não tem acesso e indo para o restaurante para os seus restaurantes para produzir hoje a gente tem um movimento principalmente aqui em Belo Horizonte de restaurante que compra direto do produtor já tem esse link firmado vou dar um exemplo simples de uma pessoa que eu admiro muito que é a Juliana da Cozinha Santo Antônio que faz uma comida super honesta e quase que tudo 100% do que ela produz é de agricultura familiar e além disso ela ainda tem um empório dentro do restaurante que ainda vende os produtos para que se o cliente quiser comprar para levar eu sou um que às vezes compro coisas dela porque assim é um milho crioulo é uma coisa diferente que você não encontra então a gente tem aí a perpetuação das espécies de alimentos orgânicos que fazem da nossa gastronomia uma gastronomia das mais ricas e mais famosas do mundo então a feira é muito mais que isso eu acho que a gente tem que buscar eu sou parceiro eu sempre trabalhei com educação sou professor na área de gastronomia tenho especialização em segurança alimentar sempre fui parceiro de EMATER sempre chamei a EMATER para participar junto aos alunos pelas instituições que eu passei e que eu ainda passo também sou coordenador da frente da gastronomia mineira a primeira feira que teve aqui nessa casa foi em função do dia da gastronomia mineira que a gente dia 5 de julho que é o dia da gastronomia mineira a gente conseguiu fazer a primeira feirinha aqui acho que foi um marco inicial para hoje a gente estar junto fruto de uma parceria que a gente tem com a EMATER então assim eu tenho muito orgulho da EMATER que em nome do Otávio eu cumprimento todos os extensionistas que são pessoas que fazem um trabalho incrível vocês são um exemplo para o mundo não é nem para o Brasil não é para o mundo porque realmente é um trabalho que tem resultado eu falo porque na panela eu posso garantir para vocês que o resultado é ótimo eu só posso dizer isso porque na panela quando eu ponho o ingrediente na panela eu tenho certeza que ele é muito bom falar de coisas boas é tranquilo agora falar de coisas que realmente incomodam como o Vitório colocou no início a gente precisa pensar repensar e pensar muito sobre isso a gente está um pouco atrasado eu acho que a gente está muito atrasado aliás nessas questões dessas regulamentações ontem saiu o resultado do mundial de fromage por exemplo do queijo concurso na França nós tivemos 81 medalhas brasileiras batemos o recorde mundial de medalhas num país com medalhas de queijos fora do país e a gente tem queijos aqui em Minas que não podem participar do concurso regional sei que a gente está trabalhando com a regulamentação dos queijos de casca florida e tudo mas eu acho que está demorando a gente tem que avançar muito mais avançar nos embutidos avançar nas carnes curadas eu sei que em termos sanitários existe realmente uns critérios muito importantes para serem seguidos mas eu acho que as instituições educacionais as escolas as universidades poderiam contribuir com isso também através de parceria de ajudar nessa capacitação nessa evolução para que isso evolua há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer por exemplo a produção do queijo em Parma do Parmediano Regiano eu fui lá conhecer todos os processos da produção desse queijo eles produzem em equipamentos em panelas de cobre por exemplo que o cobre daqui até pouco tempo a gente não podia fazer nem doce nele hoje já voltou a funcionar eu não sei se existem critérios sanitários diferentes para lugares diferentes mas acho que valeria a gente evoluir um pouco mais para os nossos produtos não é à toa que a gente recebe medalhas de produtos tão maravilhosos o CNA fez um trabalho agora lindo do prêmio do azeite o qual eu tive orgulho de ser um dos jurados saiu ontem inclusive o resultado do concurso nacional de azeites tivemos algumas amostras que inclusive premiadas aqui a Fazenda Irarema de Minas foi premiada também mas enfim azeite azeites que ganharam prêmio inclusive esse ano internacional como o melhor azeite do mundo um do Rio Grande do Sul eu não estou falando aqui mas estou falando assim são produtos maravilhosos que a gente tem não só em Minas mas no Brasil e que a gente precisa avançar nisso dos queijos do Mundial de Fromagem que receberam ouro a gente tem um mineiro inclusive do lado de Governador Valadares isso do Florentine do Ribeiro Florentine que ganhou uma medalha de ouro com queijo novo que ele acabou de lançar imagine Governador Valadares a gente precisa evoluir nisso e eu quero reforçar ainda para vocês o seguinte existe um turismo gastronômico que é muito forte no mundo e isso está aumentando cada vez mais hoje a gente está num momento muito feliz porque a gente tem as três esferas municipal, estadual e federal convergindo para a área do turismo gastronômico do desenvolvimento da gastronomia da cultura alimentar muita coisa está sendo redescobertas que já tinham sido esquecidas mas estão sendo redescobertas tem município ganhando dinheiro fazendo um trabalho voltado pela gastronomia pelo ingrediente pelo produto eu acho que é o caminho nosso depois da mineração que é um dos maiores commodities que a gente tem eu acho que a gastronomia e o turismo e a hospitalidade que já é nata nossa é realmente o futuro desse estado e o futuro do nosso país então só para deixar que a gente tem ainda alguns desafios eu quero só falar de mais um que me incomoda bastante eu acho que a gente tem que discutir as feiras também causam um impacto ambiental muito grande a gente precisa educar melhor isso hoje o volume de produtos de descartáveis que são nocivos à saúde acima de tudo e que realmente poluem o meio ambiente são oriundos desses eventos gastronômicos de feiras e tudo mais a gente ainda não tem produtos biodegradáveis no comércio num custo ideal para que a gente possa estar fazendo por exemplo uma comida uma alimentação saudável mas também com um recipiente que não agrida o meio ambiente o lixo orgânico que se perde o desperdício ainda é muito grande eu acho que a gente ainda joga muita comida boa, sana fora é um trabalho que eu faço muito em sala de aula com os alunos em relação a isso eu acho o seguinte o que a gente joga fora hoje é um absurdo se perde muito então é um trabalho que a gente pode fazer as instituições educacionais as escolas se tiverem mais algumas aqui presentes precisam pensar nisso de poder acompanhar ajudar o produtor em como ele pode manusear esse alimento eu fico vendo os massinhos de salsinha de coentro de cebolinha que a gente compra eles apertam tanto ali o maço que eu perco metade do maço às vezes quando ele chega para mim são coisas simples de resolver e porque tanto tanto tempero ali eu vou comprar um maço de alecrim por exemplo você compra um fecho de alecrim eu não dou conta de usar aquilo e você não encontra no mercado uma coisa menor então há um desperdício muito grande a gente precisa educar isso aprender um pouco sobre isso e aí fica então as minhas colocações desses desafios mas eu vejo a Feira Livre mais como uma experiência sensorial como um lugar de confraternização de entretenimento e acima de tudo de educação e valoriza demais a nossa cultura alimentar a nossa comida de rua porque comida de rua mineira é muito bacana eu acho que a gente é o nosso futuro parabéns a todos pela iniciativa deputados aqui presentes em todas as instituições e parabéns acima de tudo a Imater que tem essa capilaridade tão grande no estado imenso do tamanho de um país aqui ou maior nós somos maiores que muitos países inclusive e eu sou um piolho de feira gente onde eu vou eu estou numa feira vocês podem ter certeza se tiver uma feira eu estou lá seja cozinhando ou seja consumindo muito obrigado muito obrigado muito obrigado senhor Edson Puiati que é o coordenador da frente da gastronomia mineira ouvindo a fala do senhor aqui nós vamos estar fazendo um requerimento da secretaria de meio ambiente para que junto com a com a nossa CEAPA nós possamos buscar alternativa nessa questão que o senhor colocou muito pontual em relação a buscarmos o descarte adequado nessas feiras que são tão importantes para nós para o nosso turismo é um lado de Minas Gerais que tem feito o nosso estado crescer e desenvolver muito economicamente eu quero aqui registrar a presença que está conosco aqui também o vereador de Belo Horizonte Maninho Félix muito obrigado vereador Maninho uma satisfação recebê-lo aqui na nossa casa dando continuidade quero passar a palavra ao nosso amigo que é representa aqui o sindicato das organizações das cooperativas está sempre presente nessa comissão Geraldo Magela muito obrigado pela presença fica à vontade para as suas considerações bom dia a todos e a todas na pessoa do amigo deputado Raul Belen presidente dessa comissão importantíssima comissão dos amigos também deputado coronel Henrique vice-presidente dessa comissão do deputado Antônio Carlos Arantes primeiro secretário dessa casa e presidente da nossa frente parlamentar do cooperativismo mineiro por sinal a maior frente parlamentar do cooperativismo do Brasil Minas Gerais tem esse privilégio de ter essa casa aqui com a grande maioria dos nossos deputados de todos os partidos numa união exemplar na defesa dos interesses de setores extremamente importantes então rendo aqui essa homenagem também na pessoa do deputado Raul Belen deputado coronel Henrique deputado Antônio Carlos Arantes aos deputados mineiros que muito bem compreendem a importância de apoiar instrumentos fundamentais para o desenvolvimento fundamentalmente dos pequenos dos pequenos produtores dos pequenos empreendedores e essa casa aqui tem uma tradição importantíssima nesse contexto na pessoa deles cumprimento todos os amigos e colegas de todas as instituições aqui presentes e faço aqui obviamente como vou deixar de ser também uma salvação especial a nossa emater na pessoa do presidente Otávio do amigo diretor Vitório do amigo diretor Cláudio e de todos os extensionistas e técnicos aqui porque eu sou falar que eu sou entusiasta desse trabalho porque também tenho origens de diversos parentes que atuaram como extensionistas e sou de família do interior de produtores pequenos produtores rurais e sei da importância da nossa imater e da nossa CEAPA né Jus para e das demais instituições vinculadas o IMA a EPAMIG para esse trabalho e quero ressaltar aqui o seguinte o tema feira livre é um tema para mim muito rico eu sou afilhado meu padrinho era um feirante que 50 anos trabalhou em feiras livres em Belo Horizonte e eu as vezes o ajudava na minha infância e adolescência nos sábados lá na barraca dele na feira livre então eu conheço isso estou com 64 anos eu conheço feira livre a minha vida toda sou de família de pequeno produtor embora seja nascido em Belo Horizonte mas eu tenho um pé na roça e sei da importância pessoalmente sei da importância das feiras para sendo o primeiro instrumento de acesso do pequeno produtor do agricultor familiar aos mercados para colocar os seus produtos diretamente ao consumidor e não vou repetir aqui o que os colegas que me antecederam já falaram dessa da importância como o amigo Francisco do Senar colocou é oportunidade do produtor colocar o seu produto diretamente ao consumidor muitas das vezes evitando a intermediação que encarece que torna às vezes inacessível a aquisição de produtos por uma parcela significativa das populações e a feira livre é o mercado primário é o mercado que o produtor atende ali na sua própria região na sua própria cidade ou no entorno da sua cidade trazendo o seu produto obviamente conseguindo oferir renda para sustentar a sua família como é o caso de alguns membros da minha família por origem pelo lado da minha mãe que são oriundos do campo e que as feiras foram fundamentais para criar grande parte dos meus primos e de familiares que até hoje lidam com atividade rural então pessoalmente eu sou entusiasta desse tema e vejo como que o cooperativismo nós que somos do sistema Seng organização sindicato e organização das cooperativas o que nós podemos e temos procurado fazer no âmbito das nossas competências mesmo considerando as nossas limitações porque infelizmente temos que reconhecer que todas as temos a gente não faz tudo que gostaria de fazer a gente faz tudo que a gente pode deve fazer com entusiasmo indo além muitas das vezes até do que a gente conseguiria mas temos que reconhecer que também temos limitações e é exatamente por isso que eu acho que a experiência do nosso estado a experiência mineira viu deputado Raul Belém deputado Coronel Henrique deputado Antônio Carlos Arantes demais colegas aqui acho que a experiência de Minas hoje está fazendo a diferença porque Minas nós temos uma característica muito importante em relação com todo respeito às demais unidades federativas eu tenho amigos pelo Brasil inteiro mas nós temos um ponto que nos faz ser um pouco diferente de outros brasileiros a gente apesar de diferença às vezes de natureza política ideológica mas a gente dialoga não é Marcílio está aqui o amigo Marcílio que foi nosso superintendente aí do Ministério da Agricultura durante um tempo significativo deu uma enorme contribuição mas aqui em Minas né deputado a gente dialoga e a gente faz a união uma rede de parceiros e nós da OCEG temos muito orgulho de participar dessa rede de parceiros com o sistema FAENG SENAR não é Francisco onde a gente tem acordo de cooperação com o sistema CEAPA com a IMATER com a FETAENG não é Marquinhos com diversas instituições onde já cada um cumprindo um pedaço da sua possibilidade mas no âmbito da sua competência somando esforço e o Gilson muito bem exemplificou aqui o Cooperaf é uma oportunidade que é um programa que nasceu nessa casa em que essas instituições todas se unem né o trabalho que a IMATER mostrou aqui e ela faz no campo das feiras livres mas a feira livre é apenas né Cláudio um momento final ali né porque tem toda uma retaguarda que a IMATER faz de extensionismo de apoio de orientação que os cursos do sistema SENAR né Francisco leva para os pequenos produtores capacitando-os e que aí entramos nós o sistema OCEANG através do nosso braço o SESCOP capacitando a organização produtiva que são as cooperativas as cooperativas são instrumentos coletivos são uma empresa coletiva de âmbito que integra a economia social que possibilita os pequenos se unirem para um objetivo comum atuando através desse organismo que é a empresa social cooperativa né nós em sistema OCEANG entramos aí né nessa rede de parceiros organizando orientando capacitando as cooperativas é o que nós temos avançado procurado fazer cada vez mais em parceria né somando esforço eu na semana que vem mesmo na outra semana eu estarei no município de cabeceira grande deputado que entrou em contato conosco a secretaria de agricultura lá pequenos produtores é o município que está na divisa de minas com o distrito federal pra quem não sabe Minas Gerais faz divisa com o distrito federal né aquele quadrado do distrito federal um biquinho lá ele faz divisa com minas cabeceira grande tá naquele biquinho ali do lado de minas a 53 quilômetros de Brasília Cláudio mas é minas e a gente não pode abandonar esses pequenos produtores né Marquinhos temos que ir lá atendê-los o que que eles querem se organizar constituir uma cooperativa tá lá em matéria apoiando tá o sindicato dos trabalhadores rurais tá o senar e nós vamos juntos ajudar a organizá-los em uma cooperativa em Vitória pra facilitar o acesso deles a mercados sabe uma das grandes questões deles Vitória levar os produtos deles pras feiras de Brasília do Distrito Federal porque estão a 53 quilômetros do Brasil certo mas se eles não tiverem o mecanismo da organização produtiva dificulta tudo acesso a crédito a orientação a Emater faz o trabalho individualizado com cada produtor né Cláudio mas se o produtor não se une para a aquisição de produto de insumos em conjunto o cooperativismo pode e deve atuar e nesse particular estamos dialogando com a Secretaria de Estado viu Gilson da Fazenda uma coisa importantíssima as cooperativas podem facilitar o acesso dos pequenos produtores a aquisição de insumos em condições mais favorecidas mas nós temos problemas tributários dessa ordem porque a natureza da tributação nesse caso ela encarece o produto mineiro vendido pela empresa mineira às vezes em detrimento da concorrência da empresa que está fora do Estado a Secretaria da Fazenda numa reunião que eu fiz com eles há poucos dias poucas semanas entendeu essa problemática nós já formamos um grupo de trabalho estamos trabalhando a OCEM Secretaria de Estado da Fazenda para tentar criar talvez um mecanismo tributário viu Chico diferenciado em que as vendas de insumos através de cooperativas para os seus associados fundamentalmente os pequenos ela tenha um tratamento tributário diferenciado dentro do Estado o que não existe hoje é um modelo que a gente está tentando levar com experiências até internacionais que a gente tem visto e que pode ser uma contribuição facilitando o custo de produção para o pequeno produtor reduzindo o custo de produção então assim esses são alguns eu estou exemplificando aqui alguns dos mecanismos que através do cooperativismo nós podemos contribuir porque a feira é o momento finalístico da etapa a etapa de levar o produto para comercialização nós temos que trabalhar todas as etapas o que a Emater faz o que a Epamig faz o que diversos órgãos Senar Fetaeng fazem para que facilitar a comercialização desse produtor e depois uma etapa secundária porque a feira é a etapa primária da comercialização do ponto de vista econômico eu sou professor dessa área de economia social eu gosto muito de falar dessa questão porque não podemos nos limitar ao nosso pequeno produtor a ele só ter o momento de comercialização na feira a feira é a abertura de um mercado para ele fundamental necessário e de preservação da nossa origem da nossa mineridade das nossas tradições dos nossos valores mas nós podemos e devemos alcançar os mercados internacionais eu e o Gilson fomos para o Marrocos em novembro junto com outros colegas para defender previamente o reconhecimento do queijo artesanal mineiro como patrimônio material da humanidade fizemos um trabalho tivemos lá com quase 100 representantes 100 países onde a gente fez interlocução diálogo com esses países e a gente falou gente olha só o mundo que nós temos para levar os nossos produtos nossos pequenos produtores nossos agricultores familiares não é Marquinhos mas nós temos impedimentos barreiras sanitárias barreiras tributárias que nós precisamos removê-las dentro do Brasil como o colega do Senac colocou e fora do Brasil deputado porque também nós temos barreiras internacionais que nós precisamos enfrentar e aí nós precisamos contar com o nosso Itamaraty que infelizmente até o presente momento não encarou isso como um assunto estratégico para o desenvolvimento dos nossos pequenos produtores no Brasil o que os franceses fazem com uma competência o que os suíços fazem com enorme capacidade isso eu não estou falando isso de ouvir falar não já fui em 22 países visitando universidades cooperativas instituições dessa natureza e vendo como que o pequeno produtor nesses países é super fundamentalmente na Europa Canadá Estados Unidos onde eles são defendidos com unhas e dentes nos seus mercados mas no Brasil a gente mesmo tem preconceito contra os nossos pequenos contra os pequenos produtores não é Marcinho? então nós precisamos remover essas barreiras e começar Minas Gerais tem dado um exemplo mas nós podemos avançar mais e devemos avançar mais e o cooperativismo é parceiro disso deputado nós estamos fazendo hoje um trabalho com as cooperativas de crédito um diálogo que fizemos recentemente né Marquinhos para que as cooperativas de crédito comecem a ter um olhar ainda mais diferenciado para os agricultores familiares e pequenos produtores levando um crédito orientado mais facilitado mas saibam que 40% das linhas de crédito oficiais que financiam os pequenos produtores e agricultores familiares chegam neles através das cooperativas de crédito porque Minas hoje tem maior rede de atendimento de cooperativas de crédito chegando aos pequenos produtores do Brasil nenhum estado brasileiro tem o que nós temos hoje nós só temos 70 municípios de Minas hoje que não tem uma agência de cooperativa de crédito e temos produção de leite por exemplo em todos os 853 municípios do estado e as linhas de crédito estão chegando Pronaf outras linhas linhas próprias das cooperativas financiando os pequenos produtores em parceria com o apoio muitas vezes articulado com a Emater com a CEAPA com os demais organismos com a FETAENG com os sindicatos de produtores com os sindicatos de trabalhadores rurais então assim são instrumentos que nós temos hoje para apoiar para desenvolver e para contribuir para que o produtor tenha condições de sustentabilidade sob o ponto de vista econômico social ambiental para ele inclusive chegar e poder levar o seu produto para uma feira porque se você não cuidar de tudo isso a feira não vai acontecer ou se acontecer ela acontece temporariamente ou num lapso de tempo muito curto porque nós temos que criar a sustentabilidade para a permanência e enfrentar uma realidade que o Marquinhos muito bem colocou aqui que é estimular a nossa juventude para permanência e às vezes até retorno ao campo porque nós estamos vendo os nossos produtores envelhecerem e em algumas regiões a sucessão rural na pequena propriedade é um problema seríssimo a ser enfrentado e a questão da comercialização impacta diretamente nisso porque se ele não vê resultado econômico de melhorar a sua qualidade de vida e a sua condição econômica se os recursos da modernidade também não se adaptam e chegam ao campo obviamente não há estímulo para ali permanecer então nós temos que fazer essa transformação fazer a internet chegar lá fazer os recursos chegar lá fazer a melhoria da qualidade do ensino no campo através das escolas técnicas agrotécnicas da própria escola pública e sobretudo os programas PNAE e PAA que são instrumentos importantíssimos de fortalecimento desse pequeno produtor no campo eles precisam contar com aprimoramentos porque nós temos dificuldades ainda com cardápios definidos pelo Fundo Nacional de Educação para repasse de recursos para merenda escolar que limitam alguns produtos por exemplo nós hoje temos uma cooperativa de pequenos produtores lá no norte de Minas a Copemap que quer expandir a venda de mel para as escolas da região não consegue porque há impedimento que nós vamos discutir com a Secretaria de Estado da Educação num grupo de trabalho né Jôs e o problema não está aqui no Estado não está na competência do Estado Bacílio está na competência do Governo Federal porque o Governo Federal limita ao repasse de recursos estabelecendo critérios técnicos que não permitem que seja ampliado a utilização por exemplo do mel e seus derivados da merenda escolar isso prejudica o pequeno produtor que fica sem como escoar parte desse produto que poderia estar sendo ampliado aí o que isso tem a ver com feira livre tem porque na medida que ele consiga colocar na merenda escolar ele consegue também produzir mais para levar também para as feiras livres e vender para a população uma coisa está intrinsecamente ligada a outra porque é uma questão de viabilidade também econômica nós conseguimos levar essa cooperativa deputado para uma feira na Alemanha foi um sucesso venderam todos os produtos agora estão indo com o apoio do Sebrae a pedido nosso para uma feira no Chile uma cooperativa de agricultores familiares apoiada pela Emater pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais pelo Senar articulados junto com parceria com a Osseng o Luciano presidente dessa cooperativa ele falou assim doutor Geraldo eu fui para a Alemanha nunca tinha viajado nós vendemos tudo que a gente tinha o pessoal ficou encantado com o nosso mel de herueira depoimento dele deputado agora então se a gente apoiasse a gente ter o que que nós Osseng fizemos muito pouco nós conseguimos financiar uma passagem para eles pouco mas foi substancial sem isso eles não teriam ido então são coisas pequenas importantíssimas que apoio dos tensionistas de matéria eles têm porque apoio das prefeituras muitas vezes tem mas precisa nós formar essa rede de parceiros e potencializar isso cada um cumprindo seus objetivos as suas competências o estímulo né do nosso sistema Senac Fé Comércio e aqui eu vou fazer uma provocação eu fui no Congresso Nacional eu vou regularmente os restaurantes do Congresso Nacional são operados pelo Senac por que que Minas Gerais nós não podemos ter aqui na Assembleia um restaurante do Senac com produtos da agricultura familiar sendo utilizados para a elaboração dos alimentos aqui dentro está passando a hora a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte não é vereador Maninho também porque isso são mecanismos que vão apoiar e escoar a produção do pequeno priorizando isso e fortalecendo e as feiras livres como essa feira aqui como na cidade administrativa como a feira aproxima como as feiras os espaços que o mercado central tem aberto vão sendo complementares e fortalecendo toda essa rede de comercialização então o papel da feira livre é fundamental mas para chegar a feira livre nós precisamos de somar esforço para uma série de instrumentos necessários de potencializar a sustentabilidade econômica social e ambiental nós estamos fazendo também deputados um trabalho um programa que foi levado para a conferência do Clio das Nações Unidas no ano passado como exemplo para o mundo o Minas Copa Energia nós estamos estimulando as nossas cooperativas mineiras a criarem usinas de energia fotovoltaica e arrendarem terras ociosas de agricultores familiares para complemento de renda prioritariamente no norte de Minas nós já estamos com 52 usinas constituídas e já exemplificando isso para o Brasil e para o mundo nós estamos recebendo missões dos estados todos brasileiros querendo conhecer esse projeto fizemos um seminário semana passada o pessoal ficou uai mas isso está acontecendo sim acontecendo em parceria com o governo do estado com o apoio do governo do estado com o apoio de diversos órgãos né por quê? porque nós instrumento agregar renda para o produtor para dar a ele sustentabilidade para ele produzir e levar o produto dele para vender na feira né e agora é para mim que fazendo um projeto belíssimo de pesquisa para que as usinas de fotovoltaica não sejam sobre o solo para ganhar o espaço porque são pequenas usinas mas que podem produzir alimentos ali de baixo né então nós participamos dessa reunião outro dia também com a CEAPA lá na secretaria na vice-governadoria que é um projeto que vai agregar muito também porque é mais um recurso para o pequeno produtor em termos de sustentabilidade ambiental sustentabilidade social e econômica né onde todos nós nessa grande rede podemos contribuir então não quero me alongar mais do que né é um tema entusiasmante mas eu quero ressaltar aqui deputado Raul Belém conte com o sistema Osseng nós somos parceiros de todas essas instituições aqui que temos muita honra muito orgulho e consciência da nossa responsabilidade daquilo que podemos juntos fazer para melhoria desse ambiente para que a gente tenha sim o pequeno produtor os agricultores familiares em condições de levarem os seus produtos agregar renda melhorar sua qualidade de vida e ressalto aqui hoje nós temos no estado para finalizar 193 cooperativas do ramo agropecuário 190 mil produtores rurais cooperados em cooperativas agropecuárias 80% são agricultores familiares e pequenos produtores 80% é a esmagadora maioria a maior cooperativa de café do mundo que é a Cochupé vou dar um exemplo tem 17 mil cooperados 85% são agricultores familiares certificados como agricultores familiares ou seja se não fosse eles se unirem essa cooperativa não seria a maior exportadora de café do mundo não é deputado Antônio Casarantes então o mecanismo do cooperativismo é para isso é para contribuir exatamente para fortalecer para dar força aos pequenos para eles terem escala condições de acesso a crédito a produção a melhoria da qualidade a sua sustentabilidade é esse o nosso papel e é isso que a gente quer aprimorar cada vez mais para fazer melhor e para que Minas tenha melhores resultados então contem com o sistema OCEAN que trago aqui o abraço do doutor Ronaldo Scucato que está hoje inclusive nós estamos com uma missão na França na Feira de Rennes que é a maior feira agropecuária da Europa levando cooperativas mineiras inclusive nessa comitiva tem cooperativas de agricultores familiares muito obrigado caro amigo Geraldo Magela pela sua contribuição sempre muito importante aqui na comissão especialmente nessa audiência pública quero cumprimentar que está presente conosco também a nossa vice-presidente da Assembleia deputada Leninha uma grande defensora também da agricultura familiar uma alegria recebê-la aqui viu deputada muito obrigado pela presença dando sequência aos nossos oradores para nós já passarmos a palavra para aqueles que se inscreveram aqui com alguns questionamentos algumas perguntas e colocações eu peço aos próximos oradores que possam se limitar ao tempo de cinco minutos peço que a nossa a nossa assessoria aqui possa estar no momento dos cinco minutos que estiver terminando que possa fazer um sinal para a gente poder o pessoal quer visitar a feira não sei se tem um pastel ali para a gente almoçar mas vamos andar um pouco mais rápido aqui para a gente estar presente ali passo a palavra agora para o senhor José Antônio de Freita Campos diretor tesoureiro da Associação dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais o senhor tem cinco minutos para suas considerações primeiramente boa tarde deputado Raul deputado antônio carlos arantes eu gostaria de dizer que a a tang Associação dos Técnicos em Agropecuário é uma associação criada já há 63 anos e que volta ativa agora com um grande projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho que é a implantação de 50 grandes eventos feiras livres durante dois anos na região do Grande BH e também na região metropolitana hoje nós temos na tang técnicos da Emater do IMA da Epamig da Iniciativa Privada que atuam de forma brilhante levando para os produtores rurais as tecnologias que a gente tem no campo tem da iniciativa privada e também do poder público a gente sabe que a comercialização é o maior gargalo que nós temos hoje eu acho que quanto mais feiras livres nós tivermos mais nós tiramos os produtores da mão dos atravessadores que é quem enforca o produtor e deixa o produtor às vezes à mercê dos preços baixos né a gente fala que é muito importante quando uma associação como a Tang vem para fortalecer esse trabalho quando nós voltamos à ativa com essa associação a primeira pessoa que deu suporte para a associação foi o nosso secretário Tales foi o Antônio Carlos do IMA foi o pessoal da Emater através do Vitório pessoal da Epamig porque são mais de 30 mil técnicos espalhados pelo estado de Minas Gerais né distribuindo essa tecnologia e fazendo o nosso produtor produzir mais através dos extensionistas através dos pesquisadores da Epamig através dos sanitaristas do IMA então isso tudo é gratificante para a nossa associação mas quando a gente leva tecnologia e leva desenvolvimento para o campo isso também preocupa esses dias a gente conversava na FAENG doutor Francisco com o doutor Altino e o diretor que eu não me lembro o nome com relação da importância da FAENG através do SENAR nessa questão da industrialização o quanto a FAENG está ajudando o produtor rural a desenvolver e sair da monocultura o quanto o produtor cresceu o quanto as famílias tem desenvolvido na questão do êxodo rural nós estamos vendo muitos filhos retornando para as propriedades rurais buscando as propriedades rurais produzir mais através dos filhos da mãe isso é importante eu vi o Otávio falando a respeito dessa plataforma para a venda do produtor isso é importantíssimo para nós e nós técnicos temos que levar isso mas eu tenho uma grande preocupação e não poderia coronel Henrique o senhor que também é um grande defensor do Instituto Mineiro de Agropecuária deixar aqui de falar dessa questão de Estado é uma vergonha o orçamento que a Secretaria de Estado de Agricultura tem não tem cabimento um secretário não ter recurso para desenvolver certos programas dentro do Estado de Minas Gerais eu acho que nós precisamos ter recurso para isso para que o Otávio possa treinar os técnicos da EMATER fora do país para que o IMA possa treinar os técnicos do IMA também fora do país para que a EPAMIG possa realmente bater no peito e bater de frente com a iniciativa privada na questão da pesquisa isso tudo é muito importante eu acho senhores deputados Antônio Carlos também que é um defensor do agronegócio Raul nós precisamos trazer isso aqui para a Assembleia nem que for para aumentar um ponto mas nós precisamos aumentar o orçamento da Secretaria de Agricultura do Estado porque nós estamos vendo aí os funcionários da EMATER brigando por questão salarial e plano de carga e salário nós estamos vendo os funcionários do IMA brigando por questão de alguns benefícios e algumas questões do plano de carga e salário aí para a AMIG o mesmo caso então extensão a extensão a parte sanitária a parte sanitária a parte pesquisa a parte pesquisa e o Estado não pode perder esse papel primordial que é de balizar isso dentro do Estado vamos preocupar com isso gente é hora da gente preocupar com essas três entidades e preocupar com a Secretaria de Agricultura do Estado é vergonhoso a gente ver um deputado levar um dinheiro para a EMATER esse recurso já tinha que estar disponível na EMATER através da Secretaria de Agricultura a gente às vezes condena o deputado porque o deputado não leva um recurso para a saúde porque está levando um recurso para dentro da Secretaria de Agricultura então o recurso está saindo do governo e voltando para o governo então eu acho que é importante a gente analisar isso e a ATA eu gostaria de te cumprimentar também o Bruno que é do Sintamig presidente do sindicato através do Filipe que é o presidente da ATA da nossa associação que nós estaremos aí lutando para que esses 50 eventos traga realmente o cheiro de relva a butina para dentro das feiras livres quebrar a carapuça dos produtores e trazer e falar vocês tem que aprender a comercializar chega de atravessador quem tem que comercializar é você sua esposa seu filho e mostrar que realmente os nossos produtos tem valor e gostaria de cumprimentar também aqui Raul você pelo aquela audiência que teve aqui do IMA aquilo tem surtido um efeito muito grande que abriu as portas do governo para enxergar realmente esse trabalho que o IMA desenvolve no estado obrigado a todos e falar que contamos com vocês nessas 50 eventos que nós vamos fazer aqui na região de Belo Horizonte e Grande BH serão feiras livres que vão ter realmente produtores artesãos filhos e esposas para que a gente possa trazer a contribuição da ata para o estado de Minas Gerais obrigado muito obrigado caro amigo Tuco muito obrigado pelas suas palavras dando continuidade passamos a palavra agora para a senhora Ângela Ferreira representando aqui a vigilância sanitária senhora Ângela fica à vontade para fazer uso da sua palavra bom dia não sei se é bom dia ou boa tarde ainda né já então na pessoa dos deputados Raul do deputado Antônio Carlos do coronel Henrique eu cumprimento a todos os meus parceiros de mesa hoje no debate aqui de uma pauta tão importante né em nome do presidente da EMATER e do diretor Vitório eu também cumprimento a EMATER grande parceira eu acho que falar em vigilância sanitária hoje e agricultura familiar sem falar a EMATER é impossível de pensar um trabalho né e em nome da duas representantes do corpo técnico a Thais e a Laura eu cumprimento os demais colegas da EMATER que ajudam aí o trabalho da vigilância sanitária nos proporcionando as condições para chegar junto ao agricultor familiar né historicamente a vigilância sanitária vem como um fantasminha assim na na vida das pessoas no circuito da agricultura familiar no circuito das feiras mas é um trabalho são dados e ideias que ficaram pelo para o para o passado né hoje a vigilância sanitária tem a grande satisfação de de poder apresentar uma legislação que se adapta ao perfil de cada um das suas atividades e isso é um é um grande ganho é um processo de evolução né eu acho que quando a gente fala nos desafios a gente tem que olhar para trás também né o que foi evoluído até onde nós chegamos e eu acho que o evento de hoje é um exemplo disso né uma mesa com todos os os atores envolvidos no processo da agricultura familiar no processo da feira é a resposta para isso né eu trouxe uma apresentação mas eu vou pular tá se vocês me permitirem vai lá para o computador ah meu deus não está indo não porque eu vou registrar aqui a minha concordância com todos os colegas que me antecederam né no que diz respeito a a importância das feiras o contexto com que ela modifica a vida das pessoas não só dos agricultores mas de todos nós cidadãos enquanto comunidade né é pensar na feira é pensar no no trabalho como o pessoal da Emater colocou né o Vitório foi muito foi muito feliz no preparativo para uma feira acontecer é toda uma história é todo um produto de muitos anos e de muito de muito esforço então eu acho que em nome da vigilância sanitária da Secretaria do Estado da Saúde eu faço just e registro aqui a nossa concordância enquanto vigilância sanitária de tudo aquilo que os meus colegas que me antecederam né o material vai ficar aí mas eu vou passar um pouquinho para frente pedir a gentileza aí de quem está monitorando de passar bem lá para frente isso aí foi só uma foto de alguns momentos históricos que a gente trouxe aí né é mostrando um pouquinho da importância em territórios diferentes com olhares diferentes mas que traduz sempre a mesma coisa o espaço da agricultura familiar e a importância das feiras na demonstração desse esforço dos agricultores por favor é um pouquinho do contexto atual que também eu acho que já foi colocado bastante né o que que a feira traduz para nós nesse encontro que é muito vai para além da comercialização muito mais mas muito mais também de um encontro social de trocas de experiências então eu vou pedir para pular mas o material vai ficar à disposição tá pode passar por favor e eu quero chegar mais eu só quero chegar pode passar por favor não aonde que onde entra o contexto da vigilância sanitária né é como pensar na vigilância sanitária ou deixar de pensar em vigilância sanitária dentro da sua missão por favor que é a de promover a saúde e a da população a vigilância sanitária ela tem uma o dever uma missão de intervenção nos riscos sanitários e é a partir da identificação desses riscos sanitários que a vigilância sanitária hoje se propõe a executar o seu trabalho e as suas ações então todo o nosso nosso trabalho hoje é voltado para uma classificação de risco que é determinada a partir do tipo de atividade de cada sujeito a vigilância sanitária pode passar por favor e essa intervenção no risco é o papel da vigilância sanitária a intervenção no risco determina aí determina aí a intervenção a favor da saúde né é pensar na qualidade dos alimentos e na qualidade sanitária não podemos falar da segurança alimentar se antes você não passa pela segurança do alimento né então a segurança sanitária a segurança do alimento é um patamar para se alcançar a segurança alimentar e nutricional que é muito mais do que isso né que ela só é a somatória de tudo que foi feito de tudo que foi dito aqui e mais o trabalho da vigilância sanitária pode passar eu vou finalmente tá pode passar por favor eu só finalizando que esse trabalho da vigilância sanitária em cima do risco traz hoje uma classificação de risco que permite classificar as atividades em três níveis nível 1 nível 2 e nível 3 e cada um desses níveis a partir dessa classificação determina um processo de licenciamento na vigilância sanitária aquelas atividades de menor risco tem a oportunidade hoje de se adequar e se regularizar perante a vigilância sanitária é que é um fator primordial para inserção no mercado né lembrando aí que o alvará sanitário ele dado pela vigilância sanitária municipal que é a que tem competência dentro do sistema nacional de vigilância sanitária para a fiscalização e a emissão desse documento ele ele permite até a exportação de qualquer produto para aqueles de baixo risco a gente tem hoje um licenciamento simplificado onde para algumas atividades ela pode começar mesmo antes da visita sanitária né então a inspeção sanitária ela é prévia para aquelas atividades de alto risco mas ela pode ser posterior ao licenciamento sanitário quando a atividade for classificada como baixo e médio risco né então grandes desafios estão sendo superados e aí só lembrando que o Marquinhos da FETAEMB colocou né a própria questão do da rotulagem da rotulagem é uma questão complicada a rotulagem de alimentos né e a complicação também vem da própria diversidade em números de alimentos mas ela não é impossível né e a gente tem uma parceria com a EMATER cursos que ajudam e capacitações que ajudam o agricultor a simplificar o seu olhar e colocar os itens obrigatórios dentro dessa rotulagem então na verdade quando você olha para o calhamaço da rotulagem parece algo invencível mas é muito mais simples que cada um de vocês pode pensar e algo alcançável lembrando que essa rotulagem é a conversa do agricultor com o consumidor com quem vai comprar o seu produto né então por isso que ela tem e se exige tanto dela mas essa linguagem pode ser uma linguagem tranquila e que realmente leva esse diálogo entre o produto o produtor e o consumidor né isso é o mais importante e a gente se encontra aí né dentro dessa parceria com a EMATER abertos a essa discussão a esse diálogo com o agricultor para que a gente possa vencer os desafios de se rotular um produto alimentício hoje aqui no Brasil aviso então tem hoje três normas sanitárias né que a nossa classificação de risco que está hoje aí pontuada pela RDC pela resolução estadual 7123 a resolução 8173 e a resolução da SES 6362 que ela é específica para os empreendimentos da agricultura familiar e aqueles empreendimentos de baixo risco tá ó de pequenos empreendimentos então uma resolução que tem um olhar para esses empreendimentos colocando considerando aí o tamanho a condição a necessidade de se preservar a cultura o modo de fazer o modo de repassar com propriedade e chegar ao seu produto final com qualidade na simplificação a vigilância sanitária de forma alguma está abrindo mão da qualidade do alimento que vai gerar um dos patamares para se chegar a segurança alimentar é saúde que a gente está falando mas ela simplifica o processo considerando o grau de risco envolvido na atividade e aí considerando o nosso tempo eu me coloco em nome da Secretaria do Estado da Saúde em nome da Superintendência de Vigilância Sanitária a disposição a casa está aberta para um diálogo e da mesma forma que eu fui muito bem recebida pela assessoria do deputado Romulo Arandes que até chegou a falar que tem um cafezinho que tem um cafezinho especial que é o cafezinho da agricultura familiar avisa também tem um café especial lá da agricultura familiar para receber todos vocês e é muito gratificante falar isso porque até então a gente convidava mas não tinha o que oferecer eram legislações ditadas para as grandes indústrias mas hoje a gente tem um café para a agricultura familiar para compartilhar e dialogar hoje o Estado dentro da Superintendência de Vigilância Sanitária da Diretoria de Vigilância em Alimentos onde eu atualmente faço o meu trabalho como diretora a gente tem uma coordenação especial que é a Coordenação de Agricultura Familiar e Pequenos Empreendimentos é ela que recebe vocês é ela que dialoga com vocês e é através dessa coordenação que a gente está aí trabalhando em parceria com a CEAPA com a EMATEC que é o nosso braço direito e com os demais que aqui nos atores desse processo hoje dentro da vigilância dentro dessa coordenação a gente tem dois programas muito importantes que é o PROAG Saúde que ele leva a vigilância em saúde não só a vigilância sanitária para o campo para a área rural ela dá um apoio às vigilâncias municipais para a estruturação da vigilância sanitária para receber e capacitar os nossos técnicos colegas da Avisa para entender o novo processo e achar o lugarzinho adequado para a regularização sanitária dos pequenos empreendimentos e da agricultura familiar além disso o PROAG leva junto com o pessoal da epidemiologia a atualização da carteira de vacinação para o homem do campo e os seus familiares a comunidade escolar porque o foco é o atendimento que esses agricultores fazem nas feiras municipais para o PNAE e para o PAA então é uma ação conjunta da vigilância sanitária com a vigilância epidemiológica onde também entra a saúde do trabalhador que trabalha um pouco o perfil desses trabalhadores no campo da agricultura familiar a gente tem uma demanda muito grande nisso que é a questão da madioca a EMATER trouxe os dados aqui dessas água indústrias e a gente percebe a falta de condição do trabalho nas mulheres então eu acho que normalmente quando você olha para você chega nessas grandes nessas farinheiras do polvilho da mandioca você vê normalmente a avó já com problemas de coluna a filha e a neta indo para o mesmo caminho e que uma intervenção da saúde pode melhorar isso com maneiras simples sem muito custo mas que precisam de uma educação sanitária uma despertada consciência sanitária para ver o trabalho da vigilância sanitária enquanto parceira enquanto cuidadora da saúde e em defesa do movimento econômico e social que as feiras e agricultura familiar se propõe então no mais eu quero agradecer e colocar a secretaria à disposição de cada um de vocês muito obrigada muito obrigado a senhora Angela que é diretora de vigilância em alimentos e vigilância ambiental chamamos agora para as suas colocações o senhor desce o chame da feira Vila Rica o senhor tem cinco minutos para fazer uso da fala em primeiro lugar agradecer ao convite ao deputado Vé Carlos Arantes que representa aqui também a Assembleia Legislativa ao seu presidente o deputado Tadeu e falar um pouco rapidamente sobre a feira Vila Rica que é ligada a um empreendimento que é o Vila Rica Pampulha partir do desenvolvimento de um projeto que a gente imagina e quis colocar à disposição de Belo Horizonte uma pequena cidade cenográfica que representa toda essa riqueza do estado de Minas Gerais as pequenas cidades nós criamos uma associação que chama-se Associação Vila Rica BH Cidadania e ela tem por finalidade cumprir o seu papel social de forma moderna prestigiando pequenos empreendedores e um dos seus projetos foi a feirinha Vila Rica que tem atendido já há oito anos esse segmento ela foi interrompida lógico pela pandemia mas fora este período ela vem se mantendo regularmente com uma rotina de aproximadamente cada 15 dias ou um mês uma ou duas feiras no máximo por mês eu represento aqui na verdade a mentora e gestora do da feirinha da feirinha Vila Rica que é a Erika Mark Chami por coincidência minha filha mas ela ela representa esse empreendimento né essa esse segmento e eu queria queria mencionar algumas coisas aqui me dá licença de de reler aqui bom dispensa falar sobre tudo que já foi comentado as cidades do interior de Minas Gerais que são 853 tem uma riqueza assim infinita com relação a cada uma delas ter os seus produtores artesanais e o que a gestora Erika Mark Chami produziu foi a oportunidade de proporcionar a esses a esses a esses feirantes cursos de aprimoramento e eu vou mencionar aqui rapidamente para não extrapolar muito tempo o conteúdo desses cursos então eu trago aqui uma fala da própria Erika no seguinte sentido feiras livres são eventos mágicos e unânimes cabem todas as pessoas de todos os lugares e quanto mais feiras livres mais comércio local o comércio local se fortalece porém tanto os produtores do evento como os expositores das feiras livres precisam se capacitar para que os eventos tenham sucesso e perenização em seus municípios expositores que aplicam estratégias de venda específicas para feiras e para suas redes sociais além de adquirirem conhecimento sobre a organização financeira e tudo que envolve o empreendedorismo certamente terão maior chance de sucesso do seu negócio gerando assim mais riqueza para si e para a sua região os produtores dos eventos nesse segmento também devem se aperfeiçoar para agregar conhecimento aos seus expositores proporcionando maior chance de transformar sua feira num evento turístico de sucesso e principalmente perene gerando assim mais valor para seus expositores e para seus municípios nessa linha de atuação a gestora da associação Vila Rica BH Cidadania elaborou e criou a oportunidade de aprimoramento desse setor socialmente e economicamente muito importante para os 853 municípios de Minas Gerais disponibilizando uma consultoria para produtores de eventos com foco em feiras livres 2 uma comunidade de expositores e produtores de feira livre do Brasil com encontros online ao vivo disponibilizando um curso completo sobre empreendedorismo para expositores de feira livre com o intuito de acompanhar e instruir a trajetória e a evolução de pequenos produtores artesãos e autônomos que desejam viver de sua própria arte se puderem anotar ou lembrar cito aqui aonde buscarem mais informações é www.ericachami.com.br lá os senhores encontrarão mais informações e queria finalmente só para terminar colocar à disposição como representante gestor da Vila Rica Pampulha o espaço Vila Rica Pampulha está à disposição de todas essas instituições que aqui falaram e que do interior sejam os próprios expositores nos colocar à disposição para projetos ligados a esse segmento do pequeno empreendedorismo ainda que com um pouco diferente do que já está implantado qualquer projeto nesse sentido nós estamos abertos para receber e analisar e podemos ser parceiros para esse desenvolvimento de um segmento absurdamente importante para um estado com as características de Minas Gerais muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sr. Odécio Chame representante da feira Vila Rica Pampulha chamamos agora para suas considerações a senhora Virgina Cândida representando aqui a queijaria Plant Basad a senhora tem cinco minutos para fazer as suas colocações fica à vontade Obrigada quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando obrigada pelo convite ao deputado Antônio Carlos Arantes quero cumprimentar os companheiros presentes na mesa vocês todos presentes aqui eu sou diretor industrial de uma empresa chamada Viveg eu estou falando do ponto de vista de uma produtora de alimentos e também de quem organiza uma feira a Viveg é a primeira queijaria plant-based do Brasil e está localizada aqui em Belo Horizonte o que é isso uma queijaria plant-based de muitos nem nunca devem ter ouvido falar é uma queijaria vegana a gente produz queijos sem usar o leite de origem animal sei que alguns vão torcer o nariz para mim e vão dizer mas isso não é queijo queijo só pode ser feito com leite então a gente vai chamar o meu queijo de mato por isso a minha camisa queijo aqui é mato bom enfim muitos disseram aqui que produzir é fácil difícil é vender e como produtora eu vou dizer que não é fácil produzir é muito difícil e é difícil vender inclusive custa caro vender e muitas vezes a gente tem por incrível que pareça que pagar para estar na prateleira de uma grande rede de um mercado pagar para participar das feiras isso não é barato e mais difícil do que produzir do que vender é também organizar um evento foi dito aqui fazer uma feira custa caro e quem paga essa conta no final é o produtor que tem que pagar quando ele vai participar de uma feira pública e mais difícil ainda é você ser produtor vendedor organizador e realizador de uma feira e é isso que eu e minha socia que está aqui a Josi fazemos produzimos vendemos organizamos e realizamos uma feira para vender os nossos produtos e de muitos outros parceiros que não encontram um lugar para vender os seus produtos seja na rede no supermercado ou até mesmo em outras feiras da cidade mais difícil ainda é fazer isso ainda sendo mulher e tendo outros turnos de trabalho para se cumprir quando chegamos em casa então o que a gente precisa aqui é de apoio de todos vocês senhores de todos que estão aqui presentes apoio porque muitas outras iniciativas como a minha e a da minha sócia poderiam existir se tivéssemos esse apoio apoio do mais básico possível precisamos de recursos de dinheiro para fazer com que seja viável que nós tantos outros produtores possamos ter lugar nesse mercado né então eu peço ajuda e apoio de vocês e também quero falar sobre um dos nossos maiores desafios aqui é realizar uma feira em Belo Horizonte sendo uma uma empresa ou sejamos nós tentando fazer essa feira como uma pessoa física é muito difícil a prefeitura de Belo Horizonte ela não permite que a gente faça feiras na rua em espaços públicos a gente tem que enfrentar uma burocracia enorme para conseguir colocar a nossa feira na rua ou até mesmo dentro de uma casa como é o nosso caso quando a gente realiza a nossa feira dentro da fábrica da Vivec que é a nossa casa então a gente precisa desse apoio tanto para desburocratizar esse sistema e a gente precisa de apoio também de recursos para baratear esses custos para os produtores porque fazer feira não sei para os meus colegas aqui mas para mim não dá dinheiro eu faço isso voluntariamente porque eu preciso vender o meu produto e eu tenho muitos outros parceiros que também precisam vender os seus produtos e apoio também em divulgação é raríssimo ver ter uma oportunidade dentro da prefeitura de Belo Horizonte ou em outra instituição que divulga eventos para divulgar as nossas feiras então quero aproveitar também a oportunidade para deixar o convite para todos vocês nesse domingo próximo a gente vai realizar a nossa feira que se chama Naviveg lá no bairro Grajaú que é uma feira destinada a um público principalmente de pessoas com intolerâncias alimentares veganos alérgicos a caseína intolerantes à lactose celíacos e familiares dessas pessoas então um dos intuitos da nossa feira é acolher esse público que muitas vezes fica relegado quando vai a uma feira comum e ali só encontra uma alface para comer então queijo aqui é mato e a gente quer comer muito mais do que mato muito mais do que alface a gente quer comer tudo que existe na nossa culinária na nossa gastronomia mineira que é riquíssima numa versão adaptada para nós obrigado a todos muito obrigado senhora virgínia diretora da viveg eu peço a assessoria aqui da da comissão que libere os microfones aí na na parte é de baixo nós vamos estar fazendo aqui uma nós vamos já ouvir as pessoas que se inscreveram para fazer questionamentos é e agora eu chamo o prefeito que elusito senhor danilo rodrigues para fazer o uso da palavra seja muito bem vindo prefeito obrigado pela presença boa tarde boa tarde a todos quero comentar aí deputado raul coronel henrique carlos também o presidente da imater otávio né parabenizar parabenizar vocês pela iniciativa da audiência pública tão importante com tantas entidades que estão dentro do mercado aí da da agricultura familiar do estado e do do país né a gente quer ressaltar aqui essa importância desse encontro e desejar a todos né que desse encontro saiam ações que saiam propostas para que a gente possa melhorar toda a condição das feiras livres que são realizadas em nosso estado a gente ressalta que não é fácil uma feira livre não é fácil uma pessoa sair de casa cinco da manhã três da manhã para chegar numa feira livre aqui na assembleia ou às vezes até em nossos municípios então a gente sabe que ele está lá produzindo dia a dia produzindo o seu produto com dificuldade e colocar isso aqui para vocês colocar na mesa da nossa população então a gente tem que parabenizar todos os feirantes a gente sabe que é o esforço de cada um de cada pai de cada mãe de cada filho que está ali produzindo fazendo o seu produto com toda a qualidade sabemos aí das dificuldades de registros às vezes as agroindústrias né tem uma certa dificuldade para fazer o registro do seu produto mas hoje como foi dito aqui os consórcios estão aí se mobilizando para fazer o selo né está fiscalizando orientando a EMATER com toda a sua expertise hoje presente mais de 800 municípios do estado né fazendo esse trabalho maravilhoso de porta a porta fazendo com que essas pessoas tenham a oportunidade de estar levando o seu produto às mesas da nossa população então aqui para mim é realmente fazer esse registro de agradecimento de estar participando parabenizar a iniciativa de todos vocês e também fazer um apelo a todas as entidades que aqui estão nós estamos aqui nós somos um estado um dos maiores produtores de leite do país e passando uma crise uma crise sem precedentes né com essa importação de leite com essa política do governo aí de de liberar a importação e os produtores como o Geraldo Margiela falou das cooperativas de crédito eles estão se afundando nos créditos infelizmente não tem condição de pegar na verdade hoje eles estão se afundando então eu acho que é o momento para que essa casa todas as entidades aqui envolvidas faça algum esforço para fazer com que essas políticas governamentais aí de importação mudem o cenário para os produtores de nosso país né eu deixo aqui os meus parabéns a todos os envolvidos todas as pessoas que organizaram a audiência e que Deus abençoe a todos muito obrigado prefeito Danilo Rodrigues de Queluzito é uma honra tê-lo aqui na nossa casa é fazendo esse revezamento agora nós vamos chamar aqueles que estão inscritos aqui para fazer suas colocações começando pela senhora Regina Braga que é vice-prefeita de Ouro Preto pode ser nesse fica à vontade Regina claro quer usar a tribuna acho que nós estamos com um probleminha gente boa tarde a todas e todos quero que nas pessoas do deputado Raul Belém deputado Antônio Carlos Arantes e também o tenente Henrique coronel Henrique desculpa comprimentar as demais autoridades aqui presentes toda a mesa e nas pessoas do Otávio diretor-presidente aí da nossa Emater meu amigo Vitório diretor de infraestrutura dos extensionistas queridos que me convidaram para estar aqui hoje presente Adriane e também o Wagner que ficam lá dando apoio aos produtores morais da nossa Ouro Preto a gente agradece e parabeniza as demais instituições as secretarias de estados todos que estão aqui hoje em defesa dos nossos pequenos produtores rurais e dos nossos agricultores familiares hoje é um dia festivo na nossa Ouro Preto inclusive é ponto facultativo lá hoje Bom Jesus Matosins nós estamos comemorando tem várias missas solenes mas eu fiz questão de estar aqui presente hoje nessa audiência primeiro para manifestar o meu reconhecimento a minha reverência o meu apoio ao homem e as mulheres do campo aos homens e mulheres do campo aos nossos produtores rurais sobretudo os pequenos produtores e os agricultores familiares e também reconhecer todo um trabalho que é feito pela Ematé pelas secretarias pelas demais instituições de apoio a esses produtores e pequenos agricultores familiares recentemente eu fiz um ofício ao meu amigo Vitório que é diretor de infraestrutura pedindo exatamente mais kits da agricultura familiar mais kits de feiras não só para a agricultura familiar mas para os pequenos produtores também porque na nossa Ouro Preto nós temos hoje 13 distritos e 80 localidades rurais e sobretudo as mulheres porque a grande maioria dos feirantes são mulheres mulheres inclusive arrimo de família vivem me pedindo os kits de feiras a feira gente nem precisa de eu ficar todo mundo que falou aqui falou da importância feira é tradição de Minas feira é nossa cultura feira é espaço de convivência de encontro de família espaço do produtor poder diretamente comercializar os seus produtos é saúde é alimento saudável então falar mais da importância eu acho que é desnecessário feira é muito importante e como são muitas mulheres e mulher é bis cuidadoso a mulher quer fazer uma feira bonitinha quer lá as barraquinhas bonitinhas quer tudo organizado quer acolher com carinho então esse kit feira é de uma importância fundamental a realização das feiras é de uma importância fundamental é geração de emprego é entretenimento é saúde então eu não poderia deixar de estar aqui hoje para eu manifestar e reforçar e parabenizar pela iniciativa viu deputado Antônio Carlos e a comissão também aqui da Assembleia por essa audiência e que continuemos continuemos aí firmes nesse propósito de defendermos a realização dessas feiras é de fundamental importância sobretudo em todos os são 700 municípios que há essa realização de feira em Ouro Preto é toda semana e em vários lugares porque gera renda sobretudo para as nossas mulheres a rima de família são muitas mulheres e nós só quem produz não tem a geleia nós temos em Ouro Preto a Goiabada Cascão que é patrimônio imaterial famosa lá no nosso distrito de São Bartolomeu temos as geleias nós temos a festa da Jabuticaba agora em novembro são todos convidados temos o festival da terra que acontece todo ano em Santa Rita de Ouro Preto lá em Piedade de Santa Rita então assim e é campo é qualidade de vida gente você é prender a mulher as famílias no campo e essas feiras contribuem para isso que geram renda muitas deles desempregados vivem às vezes até do rendimento dessas feiras então é de fundamental importância que o governo do estado nos ajude viu Gilson leva esse recado ao nosso secretário e continue fortalecendo todas as instituições que apoiam o pequeno produtor o produtor da agricultura familiar leva o nosso abraço porque é de fundamental apoio teve alguém aqui que falou de aumentar os recursos que a Assembleia nos ajude nas aprovações dos orçamentos que aumente os recursos da nossa secretaria na CEAPA da Secretaria de Agricultura de Pecuária e Abastecimento para que nós possamos cada vez mais fortalecer os nossos pequenos produtores e agricultores familiares parabéns a todos que vieram aqui engrossar esse caldo obrigada viu muito obrigado vice-prefeita Regina Braga pela ordem seu presidente pela ordem passa a palavra ao deputado coronel Henrique apresada vice-prefeita Regina aproveitando a oportunidade só para responder a senhora fico muito feliz o Vitório quando era o coordenador regional ele me fez uma solicitação e uma das um dos kits feiras que tem lá maior o preto foi emenda parlamentar de minha autoria e fico feliz de saber que está sendo bem utilizado lá essa pérola da nossa ematé que são esses kits fico muito feliz que um kit feira está sendo muito bem utilizado lá muito obrigado senhor presidente muito obrigado quero passar a palavra aqui também para poder estar respondendo a vice-prefeita Regina Braga para o nosso representante da CEAPA o Gilson vice-prefeita muito rapidamente a senhora recebeu já aqui de feira infelizmente do nosso deputado coronel Henrique mas tem 50 mil reais também dentro da CEAPA para a porte kit feira no município de Europeia para ainda esse ano então a gente está em execução ok para esse ano para ser entregue ótimo e fazendo só uma complementação também você falou do apoio da secretaria mais uma vez eu que sou de carreira do Instituto Mineiro de Agropecuária o IMA no qual tivemos já a alegria de ter grandes diretores gerais na condição o atual secretário doutor Marcílio Tuco tudo então o IMA está disposto está pronto para nos ajudar para melhorar a legislação para acompanhar os produtores caso os municípios também tenham interesse em fazer digamos acompanhar um processo de fiscalização para aprimorar o serviço de inspeção municipal o IMA está à disposição ok muito obrigado dando continuidade chamo agora o senhor Rodrigo Figueiredo representando aqui a Paraíso VEG o senhor tem cinco minutos para suas considerações e na sequência já peço que se prepare o senhor Edson Campos consultor na área de alimentação e chefe de cozinha para fazer sua colocação boa tarde senhores senhoras produtores feirantes e organizadores de eventos também meu nome é Rodrigo Oliveira eu tenho uma fábrica de congelados veganos já participei de muitas feiras aqui em Belo Horizonte e o momento que as feiras veganas deixaram de acontecer eu reunido com outros colegas resolvi criar e idealizar o Paraíso VEG que é o maior festival vegano gratuito e itinerante de Belo Horizonte o objetivo do Paraíso VEG foi unir uma feira a atividades artísticas e culturais para atrair o público e fortalecer os produtores locais então nosso objetivo obviamente é disseminar o veganismo fortalecer os produtores locais e também criar um ambiente agradável descontraído e pet friendly nós já temos 54 edições já foram mais de 100 animais adotados mais de 300 produtores passaram pelo Paraíso VEG inclusive a colega aqui Virginia Cândida participou de algumas edições do Paraíso VEG antes de começar a fazer a sua própria feira e concordo com ela que realmente é muito difícil organizar uma feira principalmente em espaços públicos o Paraíso VEG felizmente já teve mais de 4 edições que aconteceram em praças e ruas a gente vai ter agora pela primeira vez com apoio da Belo Tour e da Prefeitura de Belo Horizonte uma feira que vai acontecer com patrocínio depois de uma aprovação num edital foram mais de 3 anos tentando conseguir essa oportunidade e dessa vez a gente vai fazer um grande evento na Praça da Assembleia no mês que vem então todos estão convidados para conhecer o Paraíso VEG nós temos uma edição ainda esse mês que vai acontecer no Floresta e no mês que vem uma edição maior nós vamos trazer artistas conhecidos de Belo Horizonte e acredito que é uma grande oportunidade para todos os belo-horizontinos e todas as pessoas que também querem criar seu próprio evento o Paraíso VEG já inspirou diversas iniciativas tanto em Belo Horizonte quanto fora de Belo Horizonte então quem também tem interesse de fazer feiras eu acredito que isso é muito interessante então aqui eu preparei também uma apresentação tem algumas fotos do Paraíso VEG esse foi um evento que a gente realizou na rua esse foi na rua que fica em frente o Colégio Arnaldo no bairro Funcionários a gente reuniu mais de 2 mil pessoas foram 50 produtores principalmente de gastronomia porque a prefeitura não libera eventos em espaços públicos que tenham artesanato então os expositores são todos eles muito ligados à temática do evento então por isso que são principalmente produtores de gastronomia com algumas raras exceções como por exemplo o vestuário não pode fazer uma feira de brechó na rua somente se a pessoa estiver apresentando por exemplo roupas com a temática vegana então o Paraíso Veg é um festival vegano gratuito itinerante foi idealizado para disseminar cultura vegana como eu já falei então vou passar para os próximos slides nós temos mais de 17 mil seguidores no Instagram são mais de 190 mil contas do Instagram que são impactadas pelo evento aqui mostra nesse gráfico que 92% dos visitantes são de Belo Horizonte e a gente quer também trazer pessoas de fora de Belo Horizonte fomentar o turismo gastronômico Belo Horizonte tem o selo de cidade criativa da gastronomia mas pouco do veganismo está presente nas feiras de Belo Horizonte tirando as feiras que já são veganas essa é mais uma foto de um evento que foi organizado na Pampulha então o Paraíso Veg por ser itinerante ele já rodou quase todas as regionais de Belo Horizonte nesses quatro anos de evento são 61 shows de música 15 aulas de yoga mais de 100 animais adotados diversas atividades gratuitas como rodas de conversa cozinha show espaço kids palestras tudo de forma gratuita então a próxima edição que vai acontecer grande edição do Paraíso Veg na rua vai ser essa edição no Santo Agostinho aqui na Praça da Assembleia o evento começa às 11 vai até às 18 e a gente prevê um público durante todo o evento de 8 mil pessoas a gente conseguiu o apoio da Belo Tour através desse edital onde eu como gestor de projetos tento há bastante tempo conseguir esse apoio e finalmente a gente foi contemplado a gente também tem uma música própria do Paraíso Veg quem quiser conhecer tem um clipe no Instagram eu convido todos para visitarem é arroba paraíso Veg lá também tem um acesso para o site a gente tem um blog a gente vai começar a disponibilizar os produtores que já participaram do Paraíso Veg porque a gente busca fortalecer os produtores locais e disseminar o veganismo com muito amor e empatia muito obrigado a todos boa tarde obrigado Rodrigo passo a palavra ao senhor Ederson Campos que também é chefe de cozinha primeiro gostaria de parabenizar a deputada e a Assembleia pelo movimento que estamos fazendo hoje eu queria pontuar algumas algumas coisas que foram colocadas hoje mas está muito fácil de resolver os problemas das feiras livres temos aqui o Gilson que lutou bravamente para aprovar o nosso queijo nós temos o Marquinho que é o cara que faz a feira da economia da agricultura familiar está presente na atividade nós temos a Ematé que fez o trabalho e eu fiz diversos trabalhos pela Ematé fazendo feiras e cozinha show lá e a orientação que a gente dava para aqueles produtores que estavam lá eram pontuais fáceis de fazer mas uma coisa só foi colocada em todos eles é o CIF nós hoje temos além da tributação estadual o CIF é uma coisa que nós precisamos ter um padrão uma coisa que se a gente chegasse para ter a certificação do CIF isso fosse prático os produtores que estão ali fora tem dificuldade em aprovar o CIF seja de queijo seja de produtos alimentícios seja de mel seja de tudo a própria dificuldade é feita pela própria pelo Estado então eu pergunto para vocês o que pode ser feito para padronizar o CIF para facilitar a certificação com produtos hoje muitos produtores eu faço parte da como membro da FIC Federação Italiana de Cozinheiros e a gente para receber um CIF de um Carpaccio por exemplo nós não temos nós temos olha eu digo para vocês com todo respeito nós temos muita dificuldade em colocar os produtos por causa da falta de padronização porque são homens e pessoas que estão gerindo isso e cada um tem um entendimento e isso é grave nós não temos como ter esta resposta imediata nas agriminas que nós fizemos o trabalho que a gente tinha que fazer com aqueles produtores lá você lembra Marquinhos era de chegar e orientar até mesmo a rotulagem sabe doutora essa rotulagem é caro é mas você vai fazer uma vez só mas nunca vai ser uma coisa padronizada e a gente vê essa dificuldade para esses produtores que estão aqui eu eu sou prova em contexto do trabalho que o Eduardo Maia faz no projeto Aproxima dando oportunidade nas suas feiras que é feita a cada mês no segundo sábado isso isso é importante porque a feira é Sebrae é Conar é Ematé é tudo isso e o Eduardo não estava aqui na hora que eu eu queria até falar com ele aqui porque no mês passado aliás neste mês a feira inteira Aproxima foi Sebrae por que que não existe em Gilson você fez o trabalho pelo queijo um trabalho brilhante que o deputado Antônio Carlos Arantes fez aquele evento aqui também trabalho brilhante por que que nós não conseguimos fazer isso para esses produtores o que sobra o que vai colocar eu como chefe de cozinha e voluntário em um abrigo de 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 crianças desculpa posso mais um pouquinho só de de crianças a dificuldade que temos que temos a vigilância liberar a comida não estou falando de colocar o excesso ou ultrapassar o limite de quantidade de de açúcares que vai colocar nós vamos aproveitar esse produto nosso de raiz nosso barato para essas crianças que estão tendo nós não estamos tendo mais essa dificuldade essa facilidade e essa 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 dificuldade que nós temos tanto no CIF quanto a vigilância sanitária é isso como que nós vamos fazer para padronizar porque o que o que nós temos de dificuldade é aprovar esses produtos para comercialização porque a comercialização é fácil se eu for lá na sua sala doutora eu tenho certeza que a gente vai sair com o problema resolvido mas o pessoal não é a mesma colocação é cada um tem um entendimento é um é amigo de fulano de beltrano isso não pode acontecer nós temos que ter um padrão para a gente saber que o que nós estamos fazendo é o correto só isso só então eu peço além de a tributação que vocês já conseguiram fazer muito o apoio do estado para esses produtores fazer chegar até nós cozinheiros esses produtos e que nós dentro da nossa responsabilidade que é muito muito sério para a gente receber e dar a qualidade de comida para estas pessoas é isso que é o que é importante e eu perguntaria somente isso o que que pode fazer tanto a vigilância sanitária quanto a o sistema de expensão federal para facilitar isso porque eu sei que o trabalho que o o Gilson conseguiu do queijo para nós foi importantíssimo mas não é tudo ali ali foi uma vitória o trabalho que é feito pelo Marquinho e pelo pela ematé eu ia falar Vitória porque eu tive mais contato com Vitória na época que eu estava no trabalho mas nós estamos aqui e pode ter certeza que o meu trabalho como cozinheiro é divulgar e fazer a comida certa dentro do que vocês determinarem para nós desculpa o acesso muito obrigado senhor Ederson Campos na nossa próxima audiência nós vamos oferecer um almoço feito pelo senhor patrocinado pelo deputado Antônio Casarantes para que nossa audiência possa ser estendida mais tempo pode ter certeza que vai ser uma honra estar cozinhando para vocês e não vai faltar oportunidade não eu quero passar rapidamente para o Gil para ele poder tecer algum comentário sobre as suas colocações chefe primeiramente a gente agradece as suas palavras mas todo o trabalho é feito em conjunto é um somatório de esforços de dedicação que muda toda essa cadeia são muitas instituições envolvidas e graças a Deus felizmente hoje a gente pode comemorar que a gente já avançou bastante está ouvindo Rose aqui de porteirinha um exemplo claro disso em relação a questão dos serviços de inspeção e o senhor menciona mais o inspeção federal hoje o ministério da agricultura que mais uma vez o senhor Marcelio já foi o superintendente regional de Minas Gerais já avançou muito e hoje o foco tem que ser nos municípios é os municípios que vão fazer esse processo ser flexibilizado o mapa é muito importante o IMA é muito importante mas nós temos uma limitação técnica e de pessoal então assim nisso é muito importante o apoio da EMATER que está envolvida nesse processo do SENAR e das instituições que representam as cooperativas os produtores e os sindicatos mas a solução ela passa pelo serviço de inspeção municipal do município e do consórcio e da vigilância sanitária muito já se avançou tem várias normas que tem sido publicadas que tem facilitado a questão a gente compreender talvez a gente voltar a fazer novos seminários mas o processo passa pelos municípios de forma objetiva a resposta é essa mas obrigado a questão que se apresenta é muito pertinente muito obrigado Gilson nós ouviremos agora o senhor Bruno Brandão presidente do Sintamig e na sequência peço que já se prepare senhora Ligiane Copate de Almeida que é produtora rural Bruno Bruno Brandão Bruno foi a fome venceu o Bruno né tá aí tá aqui então vamos lá Bruno já tá almoçado né boa tarde a todos boa tarde em nome do deputado Antônio Carlos Arantes do diretor-presidente da EMATEL Otávio e do do diretor de infraestrutura e meu gerente Vitório Freitas cumprimento a todos os componentes da mesa cumprimento a todos os presentes eu fui provocado a ter essa fala aqui então eu venho trazer um registro e uma uma cobrança corporativa né é teve um um trabalho muito bem feito pela diretoria da EMATER pra fortalecer a empresa que foi o EMATER Fortalece que pediu sugestões de todas as áreas e tivemos mais de 4 mil propostas e foram 30 selecionadas como mais viáveis mais factíveis e eu tô trazendo essa fala porque uma dessas propostas que foi apresentada por mim que foi selecionada entre as 30 as 30 mais viáveis ela tem tudo a ver com essa comissão com essa audiência pública audiência pública que eu registro ser muito importante no meu ponto de vista de extensionista agropecuário e aí eu trago essa pergunta foi uma proposta que congrega várias instituições vários parceiros do setor público mas também do setor privado é uma proposta que apresenta a possibilidade da gente criar agroindústrias legalizadas obviamente em parceria com todas as instituições de vigilância sanitária municipal estadual ministério da agricultura mas também instituições de ensino que podem estar presentes nessa produção por exemplo cursos de engenharia de alimentos cursos de gestão cursos de administração cursos de nutrição cursos de agronomia não só cursos superiores mas também cursos técnicos essa proposta ela vem congregar para criar agroindústrias legalizadas que sejam gerenciadas por cooperativas de agricultores familiares então eu direciono essa pergunta ao Gilson a quem eu cumprimento que é um colega de parceria de vários momentos e também ao diretor presidente Otávio que fale um pouco em que pé que está essa proposta se ela tem a possibilidade de ser retomada de ser debatida essa proposta ela seria também está relacionada com feira mas também com mercado institucional eu quero dar só um exemplo rápido quando eu trabalhava na cidade anterior a que eu trabalho agora que é uma região forte de citas a região de Belo Vale a região de Piedade Gerais e Bom Fim até cumprimento pessoas aqui de Piedade Gerais e de Bom Fim que estão presentes e de Belo Vale eu percebi nas minhas visitas de campo muita perda de frutos que a sua característica organoléptica a sua característica de sabor como alimento estão íntegras mas a casca está feia por um ataque de ácaro talvez um ataque de algum fungo mas aquele produto ele não é ele não é aceito na mesa mas ele tem um alto potencial de virar um produto agroindustrializado outro exemplo é a colheita de mandioca mandioca de mesa ou a própria mandioca de indústria não refaço a mandioca de mesa no momento da colheita ela quebra muito e pedaços de 7 8 10 12 centímetros são desperdiçados numa agroindústria de minimamente processado esse pedaço é totalmente aproveitado então a gente iria de encontro a segurança alimentar aproveitando mais os alimentos e diminuindo os desperdícios portanto eu pergunto em que pé que está essa proposta muito obrigado a todos obrigado Bruno eu vou passar para o Otávio para o Otávio poder estar respondendo Bruno bom gente foi até bom né Bruno obrigado aí pela pela citação ao Fortalece a Maté que foi deputados um programa que a gente criou para a elaboração do planejamento estratégico da empresa de forma participativa então nós abrimos e construímos a gente sabe que há várias literaturas e metodologias de se construir planejamento estratégico e a gente adotou a mais participativa possível contando com a colaboração de toda a empresa e de vários parceiros e esse trabalho foi citado aí pelo Bruno que uma das iniciativas foi uma sugestão dele e num processo que a gente teve de seleção a gente levou os proponentes apresentarem essas ideias lá no auditório central só que aí Bruno só te corrigindo não foram só essas 30 propostas que foram lá para ser apresentadas no auditório é que nós consideramos o nosso planejamento estratégico no portfólio várias outras também embora não tenha sido levados para apresentação lá no auditório nós contemplamos o nosso portfólio e essa salvo engano eu vou te responder aqui as meninas da agroindústria já foram eu vi que a Thais estava aqui e a equipe estava aqui mas essa a ideia especificamente não foi contemplada porque a gente já tem a política de apoio e regularização de agroindústria de pequeno porte então aí eu para a gente criar um projeto de uma ação que a gente já fazia a gente não achou que seria interessante já que o pessoal todo nosso já faz todo esse suporte e esse apoio e ele você comentou também muito bem que ele está muito ligado a potencialização de agregação de valor a mercados institucionais a nossa parceria para fortalecimento do PNAE junto com a Secretaria de Educação a gente preza muito e tem várias metas de regularização de agroindústria e aí independente se é de forma por meio de cooperativas individuais coletivas a gente tem essa frente ela só não é específica pelo que você comentou aqui para a questão de agroindústria de cooperativa mas a gente tem essa ação geral de apoio a formalização a regularização de agroindústria como uma política estratégica nossa da empresa e temos também Gilson fazendo o gancho aqui vou te passar a questão do fortalecimento do sistema de inspeção consorciado que inclusive foi uma iniciativa do secretário Tales de levar para o COSUD que é o consórcio do sul e sudeste do país para a gente replicar essa iniciativa que nós começamos aqui em Minas que já tem dado muito resultado para os outros estados do sul e sudeste então os sete estados da federação agora São Paulo Rio Espírito Santo Minas Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul eles estão imbuídos com metas de ampliar os municípios que tem um serviço de inspeção ou próprio municipal ou consorciado para facilitar essa regularização então é um programa que a gente tem apoiado também começamos com uma iniciativa lá em Patos de Minas no CISPAR foi um projeto até premiado no Melhor Inovação que a gente tem essa iniciativa também de premiar boas iniciativas levadas pelos nossos extensionistas e o pessoal a Leni coordenadora regional de Patos de Minas coordenou esse trabalho e virou um case de sucesso que nós estamos replicando em Minas e no Brasil nos sete estados como meta do COSUD então acho que são estratégias que vão ao encontro dessa estratégia proposta por você Bruno acho que atende bem essa questão se o Gilson quiser falar um pouquinho também mas acho que é mais ou menos isso muito obrigado presidente Otávio passo agora a palavra à senhora Ligiane Ligiane cumprimento também aqui conosco o deputado Lucas Lasmar e fique à vontade deputado se o senhor quiser compor a mesa muito bem-vindo passo a palavra à senhora Ligiane do Mr. Milk Bom dia a todos bom dia porque nós não almoçamos boa tarde só depois que almoçamos pessoal meu nome é Ligiane e eu hoje venho aqui representar a Mr. Milk que é uma empresa de iogurtes então assim eu fiquei muito feliz com a apresentação quando a gente vê que realmente puxando a farinha para o meu saco quando eu vejo que o leite é o alimento mais significativo principalmente aqui em Minas fico muito feliz por isso espero que no próximo café aqui da Assembleia lá na Visa tenhamos café iogurte queijo que a gente possa aumentar esse leque de produtos o que eu quero falar para vocês eu acho que assim eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje a gente discutindo vários temas aprendi muito principalmente com o Marquinho com o outro chefe o Puyati Virgínia assim como eu mulher a gente sabe o quanto é desafiador e principalmente estar ligado ao agro também nós que somos mulheres representantes do agro e aí o que eu tenho para falar para vocês o que a Mr. Milk traz assim como a Virgínia que eu me espelhei muito por ser mulher por trazer inovação o nosso produto é um iogurte que é completamente diferente é um iogurte produzido 100% leite a gente trouxe um iogurte numa garrafa transparente para que as pessoas pudessem ver o que elas estão consumindo é um iogurte que é produzido com fruta não tem espessante não tem estabilizante enfim é tudo de que tem de contramão a indústria hoje então essa foi a nossa intenção e falar para vocês hoje foi fácil chegar aqui não foi e aí vou trazer a fala de um de um fiscal que está nos acompanhando agora eu comecei eu sou enfermeira de formação eu comecei a nossa produção na cozinha da minha casa e aí eu falei gente e agora eu sou enfermeira abandonei a profissão quando eu fui mãe e eu falei e agora como é que eu vou fazer e aí eu fiquei com muito medo porque a gente fica todo mundo quando começa começa pequeno e tem muito medo do que está por vir e eu falei não eu não posso ficar nesse medo então eu vou continuar pequena mas vou continuar vou vender vou vender no porta a porta na clandestinidade todo mundo começa na clandestinidade um dia e aí até porque você cria uma obra faraônica e depois o que você vai fazer com aquela obra se você não tem espaço se você não tem mercado então começamos assim fomos sentindo eu brinco que eu estou aprendendo a fazer iogurte até hoje então todos os dias é um grande desafio e inclusive deixo esse novo desafio aos deputados que talvez possam nos ajudar nós estamos agora participando de um processo de certificação junto ao SISB então hoje nós somos como é que fala Bianca inspecionados pelo pelo CODAP que é o nosso órgão da nossa região que é um consórcio e aí entra muito na sua fala quando a gente começou eu estou em Queluzito o prefeito Danilo não sei se ele ainda se encontra eu estou localizada em Queluzito então nós somos o primeiro estabelecimento de Queluzito a ser credenciado ao CODAP e hoje nós somos usados pelo CODAP como propriedade modelo para conseguir o SISB que é a equivalência ao SIF foi um caminho que foi encurtado entrou muito nessa questão do SIF como é que faz para conseguir o SIF como é que faz para conseguir o SIF hoje já temos estratégias entrou muito no que Gilson falou hoje já temos estratégias para conseguir encurtar esse trajeto mas não é fácil gente continua sendo desafiador e para isso a gente conta muito com a parceria da Emater eu falo que eu só cheguei onde eu cheguei graças ao presente que Vitório e Otávio nos deu que foi a Bianca a nossa extensionista lá de Queluzito a Bianca eu falei não Bianca eu vou desanimar ela falou de jeito nenhum viva a Bianca ela falou de jeito nenhum você tem um produto perfeito um produto completamente diferente você vai e vamos no seu tempo e assim tem sido a gente tem ido no nosso tempo semana que vem nós vamos receber a inspeção federal do SISB para conseguir o selo de equivalência e aí no que que entra o desafio que eu contei para vocês quando eu trago iogurtes artesanais no nosso rótulo é porque é um iogurte completamente diferente por tudo isso que eu falei para vocês porque o Brasil hoje o Brasil está aprendendo muito e a gente está dando show na produção de queijo mas não é comum no Brasil o consumo de iogurte o iogurte ele entra como um subproduto do laticínio só que o nosso a nossa produção é 100% leite a gente não usa o subproduto do queijo e aí isso está sendo um grande desafio foi um desafio muito grande em relação a conseguir colocar esse produto o Wilson estava aqui agora na pedra a gente foi convidado para poder estar participando para colocar o nosso produto lá na pedra só que não tem o iogurte registrado então o primeiro desafio porque o brasileiro o Brasil não sabe fazer iogurte segundo desafio eu não posso botar artesanal no rótulo porque agora quando a gente entrou na questão da rotulagem eu vou ter que tirar todo o nosso rótulo porque o artesanal agora de acordo com a legislação ele só pode para o queijo que tem selo arte oi? não tem padrão exatamente mas eu não me vejo de forma negativa eu vejo como uma forma positiva e eu acho que a gente está aqui para poder tentar melhorar então o meu pedido a vocês é que a gente consiga ampliar o selo arte não só para o queijo mas como os outros produtos também alguns outros produtos que consigam entrar nessa linha nesse nicho enfim é isso muito obrigado muito obrigado Ligiane anotamos aqui suas colocações e vamos estar encaminhando um requerimento a respeito do assunto da extensão a outros produtos passo a palavra passo a palavra agora para a senhora Rose Martins secretária de agricultura representando a prefeitura de Várzea da Palma boa tarde boa tarde a todos é um prazer estar aqui quero agradecer ao nosso deputado Arantes por essa iniciativa a toda a comissão que compõe essa audiência de hoje e agradecer de forma muito especial a EMATER na pessoa do nosso presidente Otávio agradecer a todos os extensionistas em especial a cidade de Várzea da Palma que estendeu esse convite para estarmos aqui e em nome dos nossos feirantes que se fazem presente aqui o Gil e o Márcio eu cumprimento a todos os feirantes presentes nessa assembleia a minha colocação aqui são duas vocês trouxeram muitos pontos relevantes para a gente inclusive Várzea da Palma acabou de passar por um processo muito importante que foi revitalizar nossa feira de mais de 40 anos essa feira que estava num local impróprio como o nosso deputado Arantes colocou no início que muitas feiras acontecem sem o mínimo de estrutura era o que acontecia no nosso município e hoje nós temos uma feira estruturada num local numa área nobre da nossa cidade que é na nossa espaço de evento conseguimos uma estrutura de 40 barracas estamos indo implantar por meio da EMATER conseguimos o kit de 10 apenas 10 barracas para nosso distrito da Barra do Guaicoí que são mais de 4 mil pessoas onde atinge lá mais de 8 comunidades rurais com milhares de produtores lá naquela área só 10 barracas a gente está preocupado com que a gente vai começar essa feira nossa lá então é pedir mais investimento mesmo para essa infraestrutura que para nós enquanto município que temos um recurso muito limitado fica muito difícil e esse suporte que a CEAPA tem nos dado que a EMATER tem nos dado para fomentar essas feiras estruturar as feiras está sendo de fundamental importância então é solicitar que possa continuar tendo mais investimento para infraestrutura que é muito importante para a gente manter nossas feiras livres e outro ponto que nos preocupa muito que eu trago como ponto aqui reforçando de reflexão e que eu gostaria de perguntar aqui para a EMATER o que tem já se pensado estrategicamente para isso acontecer é a sucessão dos nossos feirantes a nossa feira lá hoje com 56 produtores nós temos quase que 80% desses produtores já pessoas mais velhas e a gente não vê a presença do jovem nas nossas feiras e aí como que a gente vai fazer daqui 20 anos 30 anos 40 anos como vai estar nossas feiras livres porque se a gente não criar políticas públicas ações capacitações incentivos para estimular o nosso jovem a entender que essa atividade ela é importante que é uma atividade essencial para a gente como a gente vai ter esses jovens e manter a cultura das nossas feiras livres então é uma reflexão que trago e provoco também os nossos parceiros os nossos pares para pensarmos juntos o que fazermos para a gente agregar o nosso jovem os nossos jovens para essa atividade tão importante e também solicitar mais investimentos que os nossos deputados possam continuar designando emendas parlamentares às instituições que possam chegar até a ponta até os municípios essas estruturas para a gente continuar fomentando nós estamos lá hoje com mais de 70 produtores na lista de espera para a nossa revitalização da feira e nós estamos sem estrutura como acolher esses produtores tá bom muito obrigada muito obrigado Rose secretária de agricultura de Vaz da Palma nós prorrogaremos a nossa reunião pelo regimento da casa nós temos quatro horas já em andamento é necessário a prorrogação eu faço a prorrogação por mais uma hora para que nós possamos concluir chamo agora o senhor Fábio Alves de Moraes extensionista agropecuário de Pará de Minas da nossa querida Emater sim antes antes Fábio vou passar a palavra para o nosso presidente de Emater que vai fazer algumas colocações em relação a fala da Rose Rose primeiro agradecer todo a parceria o reconhecimento do trabalho também citar aqui a Ligiane com a Bianca obrigado por tudo pela confiança no nosso trabalho também e estamos firmes no propósito de avançar e romper sempre mas Rose eu queria falar um pouquinho especificamente sobre essa última provocação que você fez da sucessão uma preocupação muito grande de todos nós aqui que atuamos no setor agropecuário a gente vem censo após censo todo levantamento que a gente faz né Marquinhos ver o envelhecimento da população no campo e isso quer dizer que cada dia mais perto está da gente urgentemente trabalhar essa questão porque as pessoas estão ficando mais velhas no campo e os jovens não estão tendo oportunidade de dar continuidade a essa atividade então o custódio está aqui da nossa equipe que está se debruçando sobre essa temática que assim como o Bruno falou né que veio muita demanda no nosso planejamento estratégico sucessão rural estava lá né sucessão no campo foi uma questão muito presente que a gente precisa atuar a gente não tem é uma receita de bolo né a gente o que fazer para fortalecer e privilegiar a sucessão no campo tem muita coisa né acho que assim a infraestrutura das condições melhoria das condições isso que o Marquinhos falou na fala dele muito bem aqui a gente precisa promover condições ideais para a pessoa primeiro querer ficar no campo né e querendo ficar no campo e tendo condições para ficar como que ele vai assumir né esse protagonismo e essa atividade lá no campo então a gente tem vários trabalhos feitos o custódio visitou outros estados inclusive conversou com vários parceiros aqui no interior do nosso estado e nós estamos tentando construir um programa justamente para atacar essa questão né que a gente sabe que é premente né é para ontem não é para amanhã né então a gente está atento a essa demanda e em breve teremos sim esses projetos aí em curso em pauta para a gente fortalecer acho que faz parte a questão da educação é muito importante né voltar uma educação voltada para o campo né para quem está lá no campo ter a educação voltada para isso dá condição de projetos produtivos para ele assumir às vezes não pegar no susto uma propriedade às vezes pela ausência que o que acontece muito né pelo falecimento né dos pais e ele assumir no susto não ele começar com os projetos dele envolvidos na parte de formação dele dá condição para ele começar a atuar ali e isso ele ganhando gosto e pegando aos poucos e criando né esse desejo e essa capacidade nele de permanecer e criar prosperidade e ele ter condição de viver bem no campo por vontade e por interesse né que ele não saia por falta de opção que ele saia realmente por vontade dele se for do interesse dele mas que a gente tenha a condição dele permanecer se assim ele quiser então a gente está atento e em breve teremos novidades aí né Custódio se Deus quiser obrigado desculpa Fábio é só porque tinha a resposta específica aqui muito obrigado presidente agora com a palavra senhor Fábio Alves Moraes boa tarde a todos e todas boa tarde deputado Raul Belém coronel Henriques Antônio Carlos Arantes a quem eu cumprimento as demais autoridades componentes da mesa eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando a iniciativa da EMATER na pessoa especialmente do Vitório que eu sei que é o o pai dessa o dono o porta-bandeira o porta o carregador dessa bandeira das feiras livres do Polo Central né por estar discutindo aqui é uma um segmento tão importante para a agricultura familiar mineira é gostaria também de agradecer enormemente o reconhecimento recebido aqui pelo trabalho da EMATER em todo o estado e a importância que a empresa tem em especial a sessão de em comemoração aos 75 anos da EMATER promovida por iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes mas agradecer especialmente a uma fala do chefe Puiati quando ele cita o trabalho do extensionista o papel e a importância da EMATER todo mundo conhece o papel do extensionista parece que está sendo esquecido infelizmente como o companheiro Tuca falou há pouco vivemos um período bastante conturbado na questão da nossa política salarial e eu gostaria de pedir a casa especial atenção quanto a isso mas eu não vim aqui para levantar essa bandeira enquanto diretor sindical que sou vim aqui para levantar uma bandeira relativo ao tema que está sendo abordado aqui que é a questão das feiras livres nós entendemos que os kits são fundamentais para que a gente possa estabelecer feiras nos nossos municípios e oportunizar a nossa agricultura familiar de comercializar e estar ali interagindo com toda a sociedade gostaríamos também que essas feiras fossem como a companheira que me antecedeu aqui a secretária lá de Vazia da Palma que há necessidade de maiores investimentos na infraestrutura para que essas feiras aconteçam são feiras que são demoradas que demoram quatro cinco até oito horas de feira e o feirante muitas vezes ele não tem nem ali o espaço para ele poder fazer as suas necessidades fisiológicas ele não tem ali um bebedouro ele não tem como ele ele permanecer o tempo inteiro cuidando daquela atividade além disso tem também a questão do conforto do cliente da feira que é quem está indo ali para comprar e para usufruir de toda aquela manifestação cultural e comercial que acontece tem ainda a questão de que a feira é bacana no período da seca que funciona tudo normalmente quando vem as chuvas chuvas torrenciais muitas vezes essas feiras acontecem na rua e que essas barracas do kit feira não são suficientes para acolher e abrigar esses feirantes e suas mercadorias talvez se pensássemos além disso além das kits feiras estruturas onde possam ser realizadas as feiras com o mínimo de conforto para tanto os feirantes quanto para os clientes e até mesmo espaço para manifestações culturais durante essas feiras para atrair ainda mais um público urbano para que elas tenham um sucesso ainda maior tá bom muito obrigado muito obrigado Fábio passo aqui para o Gil para ele poder estar fazendo algumas colocações do que foi elencado mais uma vez rapidamente aqui eu esqueci seu nome é Lidiane né Ligiane bom primeiro parabéns pelo produto e a legislação do Tomás ele me lembrou aqui mostrou a legislação já demos estudado aqui rapidamente é possível sim tá o iogurte não precisa ter alteração na legislação ela é clara e tasta falando que produtos de origem animal lácteos é possível ter o selo arte ela não especifica somente o queijo é aí a gente só tem que atentar para a legislação aí depois eu leio com mais calma a gente olha junto passo meu contato para você é porque a gente só precisa comprovar a artesanalidade desse produto ou seja maior utilização manual em detrimento de equipamentos e lá também falou alguma coisa de conservante então como você não usa ou usa não usa né então eu acredito que seja possível a gente fazer esse pleito tá bom mas é possível sim é dá para a gente caminhar e felizmente você tem seu produto para ter o selo arte tá obrigado Gilson deputado eu posso olhe já então uma pergunta que não quer calar que é essa garrafa tá cheia brincadeira gente que maravilha nós vamos aumentar muito bom obrigado obrigado aí ao Mr. Milk Melk Mr. Melk o Raul eu posso só fazer um comentário breve também sobre a questão do Fábio ele colocou uma questão muito pertinente da questão de infraestrutura e aí a gente tem limitações como já foi falado aqui de questões financeiras e orçamentárias gostaria muito de ter recursos ilimitados para dar conta de todas as demandas mas as demandas são quase infinitas e a gente realmente não tem recurso para tanto e a gente tem utilizado muito das parcerias né estava aqui o prefeito de Queluzito de Casa Grande então as prefeituras municipais nos ajudam muito nessa questão da infraestrutura então eu conheço várias feiras cujas infraestruturas são exemplares não falta acesso a água potável para os feirantes e para os consumidores não falta conforto para o público que vai tem mesas eu acho que a única coisa que não tem é um lugar fechado viu Fábio esse aí eu não conheço muito ainda a não ser mercados municipais que tenham a estrutura aí é realmente uma questão para chuva para intempéries é muito caro que tenda né mas é essa questão das limitações né mas a gente vai trabalhando com os parceiros mas a gente esse é todo o nosso objetivo gostaria que todas fossem como algumas geralmente eles levam a gente para conhecer as feiras mais equipadas modelos né a gente sabe que na realidade a gente até nesse diagnóstico tem esses apontamentos aonde que a gente precisa melhorar e a gente vai juntando parceiros a prefeitura é um que eu citei mas né Fetaing Senar Sebrae a gente tem que unir nos esforços já que os recursos são são curtos a gente tem que juntar esses parceiros para dar conta e a gente gostaria muito de ter só feiras modelos né mas aonde a gente ainda não conseguiu nós vamos continuar lutando para ter melhoria dessa infraestrutura que é muito importante é propaganda para vocês ir lá comprar eu já conheço o produto então vou ficar já sou cliente muito bom gente delícia viu bom demais até me perdi aqui viu gente delicioso Mr. Melk vamos agora passar a palavra para o Irã Leite Ferreira o sobrenome é sugestivo Leite presidente da associação noiva do Cordeiro com a vontade viu Irã muito obrigado pela presença boa tarde sou presidente da associação comunitária de noiva do Cordeiro primeiramente eu quero agradecer a mesa os deputados e todas as autoridades e agradecer por esse evento aqui porque isso é muito importante para a agricultura e para nós produtores e quero agradecer também uma empresa que hoje é a única empresa que dá assistência ao pequeno produtor é a nossa querida Emater se não fosse a Emater o produtor coitado dele é a Emater que dá o sustento para nós na lavoura na agricultura sempre a gente conta com o técnico quero dizer que a comunidade associação e a comunidade noiva do Cordeiro a longo tempo nós tinha um êxito rural muito grande por falta de apoio para os pequenos produtores perdemos muita gente vindo embora para aqui para a capital e para outra cidade hoje com o apoio da Emater e alguns órgãos do governo conseguimos retornar 30 famílias hoje vivas da agricultura está no nosso município está na nossa comunidade isso graças ao apoio dos órgãos e principalmente da nossa Emater que nos ajudou quero fazer um pedido ao secretário da agricultura e ao presidente da Emater a gente tinha um projeto de sementes que era distribuído para as associações num programa que há muito tempo chamava Minas Sem Fome acho que alguns deputados aí devem lembrar desse programa e esse programa era muito bom e acabou hoje a gente não tem uma entrega de sementes de feijão milho hortalice tudo e era muito bom que ajudava muito a comunidade e gostaria da Emater junto com a secretaria de agricultura voltasse o programa e se incluísse também ferramentas agrícolas para os pequenos produtores que isso ajuda demais agora eu quero falar sobre as feiras o produtor quando ele planta sem ele ter um foco ele vender ele sofre que nós que é produtor eu sei que nós já temos perca já tivemos várias perca como se diz você vai no escuro sem saber para quem você vender quando você tem uma feira que você sabe que você vai direcionar direto para ela então você pode chegar para o produtor e pode falar pode plantar que eu já sei onde você vai vender então é muito importante as feiras e os programas que tem que o produtor pode vender as suas mercadorias então está de parabéns idealizador desse evento aqui para a gente levar para os produtores chegar na comunidade e falar pode plantar que está surgindo já tem e vai ampliar eu sei que dessa reunião aqui vai sair muita coisa boa que vai ampliar para o pequeno produtor que ele tem dificuldade no mais eu quero agradecer também aos extensionistas aqueles que nesse longo tempo que passaram pela matéria pela matéria e ajudar a nossa comunidade todos extensionistas que eu não vou dizer nome que é vários que passaram pelos municípios e apoiaram nós quero agradecer ao Matheus que é extensionista que fez o convite para nós vir nessa reunião no mais eu deixo muito obrigado em nome de nossos produtores muito obrigado gente obrigado senhor Irã eu passo a palavra agora para o presidente Otávio está respondendo seus questionamentos Irã igual a gente comentou aqui na última intervenção aqui da sugestão do Fábio infelizmente a gente não tem recurso para tudo que a gente gostaria de fazer e realmente orçamento próprio para a distribuição de sementes a gente não tem mas a gente tem uma parceria muito forte com os parlamentares e assim o ano passado eu não vou saber aqui do município de Belo Vale mas no ano passado nós recebemos uma emenda da bancada federal de 8 milhões de reais e a gente distribuiu 51 mil sacos de semente de feijão pelo estado afora foram 600 municípios contemplados é claro que aí quando a gente executa a emenda parlamentar a gente fica restrito a indicação do parlamentar para atender o município que ele indicou então alguns até liberaram a gente fez uma indicação e o critério que a gente usou foi a questão do IDH e o número de agricultores no município que plantam feijão a gente fez para um número de sementes a serem doadas a gente fez esse critério e aí a gente conseguiu atender e esse projeto assim deu muito resultado a gente recebe hoje fotos vídeos depoimentos do pessoal colhendo feijão por todo o estado que aí a gente fica muito feliz muito satisfeito de ver o resultado lá na ponta então assim eu concordo contigo que essa é uma política que a gente tem que retomar e aí eu faço apelo aqui para os parlamentares presentes e aqueles que não estão nos acompanhando online ou que vão receber depois esse material que é uma emenda que a gente tem certeza que gera um resultado muito grande 10 quilos só para dar um exemplo deputado 10 quilos de feijão de semente de feijão essa natureza desse feijão que foi adquirido pela EMATER ele pode ser replantado até 3 gerações então a gente a gente deu 10 quilos para cada família esses 10 quilos se for cultivado irrigado tiver todo o manejo correto pode gerar 600 quilos de feijão na primeira geração e a gente pode multiplicar isso 3 vezes e claro que um percentual você pode levar para replantar conforme a sua capacidade também de cultivar esse feijão então dá um resultado muito positivo a gente consegue realmente multiplicar o recurso na mão do cidadão que recebe e que mais precisa então essa realmente é uma possibilidade muito grande da gente fortalecer uma parceria com esse tipo de emenda que a gente gera muitos resultados realmente na ponta muito obrigado presidente agora chamo para as suas considerações a senhora Ana Carolina representante da feirinha EDA da Universidade do Estado de Minas Gerais seja bem-vinda fica à vontade muito obrigada boa tarde a mesa boa tarde a todos aqui presentes como o senhor falou meu nome é Ana Carolina Balalai e eu sou uma das organizadoras da feirinha EDA aliada ao Bernardo Adelário a Clarice Carvalho Gabriela Castelo Branco e a Giovana Nogueira que também está aqui com a gente então a nossa feirinha chama feirinha de empreendedorismo design e artes e ela acontece pela Universidade do Estado de Minas Gerais todos nós todos os participantes somos alunos e eu fiz questão de mencionar o nome dos meus colegas porque a organização é composta simplesmente dos universitários a gente não tem apoio externo a gente não tem financiamento e inclusive por conta disso a gente não tem uma boa infraestrutura e assim apoio mesmo então o que acontece a gente precisa um pouco mais dessa visibilidade essa falta de apoio ela prejudica a nossa visibilidade para fazer com que seja visto o que está acontecendo dentro das universidades então assim aqui a gente tratou muito de feiras a respeito da agricultura e óbvio que a gente entende de extrema importância mas foi comentado a respeito do artesanato que é uma das coisas que é mais vendidas lá na nossa universidade é uma das coisas que é mais produzidas por a gente ali da escola de design e artes que é onde acontece o evento e a gente queria saber mais a respeito dessa questão dessa promoção de feiras com esse caráter cultural até porque a gente como universitário a gente está tentando se colocar ali no mercado de trabalho começar a vender então a nossa feirinha ela tem como principal objetivo promover empreendedorismo entre os jovens e a gente gostaria de saber quais medidas estão sendo tomadas para promover mais essa questão das feiras culturais que assim como a nossa outras feiras universitárias também não tem esse apoio essa visibilidade essa infraestrutura então a gente gostaria de saber quais medidas estão sendo tomadas em relação a essas feiras mais culturais mais da produção artesanal o que tem sido feito para inserir o jovem os estudantes universitários de escolas públicas nesse meio também e onde poderia ser conversado mais sobre isso em que ocasião a gente poderia ter um debate maior sobre feiras dessa espécie e qual tipo de perdão de apoio poderia ser dado uma assessoria mesmo para a gente que tem projetos desse tipo feirinhas voltadas mais para esses assuntos obrigada muito obrigado Ana eu vou passar a palavra para o Vitório que pode estar fazendo alguns esclarecimentos a respeito e assim já quero adiantar que nós vamos estar buscando auxílio junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a própria Secretaria de Cultura também acho muito importante essa iniciativa de vocês de fomentar o empreendedorismo na universidade entre os jovens e nós com certeza tenho absoluta convicção que os parlamentares estão prontos para poder ajudar com as suas emendas mas realmente é necessário uma assessoria a vocês eu não sei se vocês têm uma associação ou talvez da própria universidade onde a gente possa estar colocando recursos para poder melhorar a estrutura de vocês com barracas e estruturar essa condição mas nós vamos estar fazendo esse encaminhamento por escrito e depois posteriormente será enviado a vocês eu passo a palavra ao Vitório primeiro para benizar eu acho que essa iniciativa ela é fundamental envolver a sociedade a educação aquilo que o Puyati colocou na fala dele é fundamental a feira não é simplesmente produto é educação também e isso a gente tem falado o que a gente tem que trabalhar no dia a dia claro que o nosso foco maior é o agricultor familiar mas nós temos o público urbano o agricultor urbano que nós hoje também já estamos trabalhando com esse agricultor o artesanal o produtor artesanal urbano o artesanal então todo esse a sociedade é que nós entendemos claro que nós temos critério precisa ser atendido com a EMATER é um projeto estratégico nós precisamos conhecer o que vocês têm o que é o projeto de vocês qual a ideia de vocês e saber aquilo que nós podemos fazer enquanto EMATER enquanto Secretaria de Estado da Agricultura se fugir um pouco mais da nossa parte nós vamos buscar um parceiro nós temos outros parceiros você percebeu a mesa aqui nós vamos buscar esse parceiro para ajudar vocês mas esses espaços dentro das universidades eles são fundamentais para nós porque a feira não limita apenas ao agricultor familiar limita a outros contextos a questão cultural é fundamental hoje não teve o artista porque a abertura hoje foi a audiência mas na verdade todas as feiras a gente tenta colocar essa questão cultural porque ela é fundamental e eu sempre falo isso a feira é um ambiente é um momento de apresentar a cultura valorizar a cultura e aí quando me dá a palavra eu questiono algumas coisas e o deputado Raul Belen colocou uma coisa muito interessante a questão desses apoios dos recursos e aí eu percebo deputado quando fala a feira no Estado tem a visão que a feira é simplesmente a feira do agricultor familiar e aí você percebe que lá no ministério na Secretaria de Cultura tem um recurso para isso tem um recurso para outros municípios para a feira um recurso pudesse apoiar os municípios para esse tipo de feira e isso é fundamental o que o colega Fábio colocou é nessa linha talvez alguns recursos porque a feira é cultura também então só enxerga a feira como um ambiente de negócio mas a feira é cultura então tem todo um contexto eu percebo que quando se discutir na feira e aí quando falou do PPAG da questão assamentária que vai ser discutido aqui é importante entender que não venha para as feiras apenas o recurso da Secretaria de Agricultura mas pode vir recurso da Secretaria de Agricultura da Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação talvez de outras linhas e que junta isso que se fortalece o projeto nós nós temos que conversar um pouco mais ver o que como é que vocês estão pensando e o que nós podemos ajudar e orientar no que for possível aproveitando a fala deputado já que você me passou aqui nós teríamos uma reunião nossa gerencial às 14 horas então nós vamos suspender a reunião nós decidimos suspender porque a audiência é fundamental e a audiência debate é uma questão que esse momento é ímpar é o momento nós temos reunião nós temos outros momentos nós podemos fazer outras reuniões gerenciais então nós vamos seguir a audiência e vamos suspender depois que eu já feio agradecer e dizer da seguinte forma não poderia também aproveitar isso aqui que a EMAT esse ano aí o Otávio falou e a EMAT tem trabalhado a questão do desenvolvimento regional dos projetos regionais e por que nós estamos aqui? porque o polo central do projeto de desenvolvimento da EMAT e o Adair que é o nosso gerente que coordena o polo regional esse projeto isso aqui essa audiência faz parte do nosso projeto de desenvolvimento da EMAT desenvolvimento regional dos projetos estratégicos de desenvolvimento regional da EMAT então o polo nosso definiu que para a região nossa era comercialização dos produtos da agricultura então por isso essa audiência faz parte desse projeto a ideia é fundamental e não poderia encerrar minha fala aqui sem agradecer os deputados pela parceria ter colocado essas emendas na EMAT e que continue colocando mais um recurso porque isso ajuda os produtores no dia a dia isso é fundamental para nós é isso mas dizer que nos procura a Cinti que está coordenando as feiras você já pode ir conversando aí porque a gente vai tocar beleza e conte conosco obrigado muito obrigado Vitório quero passar para o Gil também para poder fazer uma complementação a gente está aqui para dar a solução vou passar o telefone para você da Jaqueline que estava do seu lado e aí você faz contato com ela para você apresentar o que vocês têm e aí vocês já ficam convidadas para participar conosco na feira da cidade administrativa semanalmente que ocorre lá um pouquinho longe mas se vocês tiverem interesse e se não a gente tenta colocar vocês em contato o encaminhamento dos deputados é importante mas a gente já antecipa tá obrigado Gilson o nosso último orador aqui é representando o nosso amigo que é suplente nessa comissão deputado da Leco Pimentel quero eu esqueci seu nome Célio Célio fica à vontade viu muito obrigado boa tarde a todos e todas primeiramente parabenizar a comissão de agropecuária e agroindústria pela iniciativa principalmente os requerentes da audiência pública é aqui o seguinte um tema muito bom de estar sendo debatido a questão das feiras até porque a feira não é só um espaço comercialização é um espaço cultural e nesses espaços há troca de saberes eu falo sobre isso porque eu fui criado em feira livre e para mim é um orgulho muito grande de estar aqui e tentar pelo menos de forma modesta tentar contribuir no debate eu vejo que há necessidade de ampliação fortalecimento dos espaços de feira livre no estado de minas gerais e esse incentivo ele pode partir a partir de uma ação casada com ações ligadas ao plano nacional de gestão de resíduos sólidos estimulando a questão do uso de moedas sociais como já tem essa prática em alguns municípios exemplo em Porto Alegre que a partir da troca de resíduos por créditos e moeda social e essa moeda social ser utilizada nos espaços de feira livres como forma de deixar fidelizado a clientela para esses feirantes e consequentemente fortalecendo a atividade então é uma ação que a gente faz que vai favorecer a questão ambiental vai estimular a economia local e consequentemente também os produtores valorizar o seu trabalho então penso que dá para tanto a Emater ir pensando alguma estratégia nesse sentido e até mesmo aqui no legislativo a gente tentar criar alguma iniciativa de projeto de lei que favoreça essa questão da moeda social para estimular o fortalecimento das feiras livres no Estado de Minas Gerais como também a ampliação dela onde não tem onde tem onde há ela seja fortalecida um abraço um abraço do deputado federal Padre João trago aqui para todos os presentes e do companheiro o deputado estadual Leleco Pimentel boa tarde a todos e todas muito obrigado muito obrigado para fazer uma complementação inclusive pegando o gancho da nossa universitária flexibilizar a distribuição do kit feira livre não só engessado por agricultor familiar nós temos a geração de renda de produção de artesanato que a menina já citou de comidas típicas e existe vários municípios incluindo ouro preto que existe no centro urbano pessoas que são desse filão que não são agricultor familiar mas necessitam muito de apoio para a geração de renda inclusive as meninas que estão começando aí a gente pode citar peço licença para citar alguns municípios é o caso de Rio Acima é o caso de Nova Lima é o caso de Ouro Preto é o caso de Contagem então dá uma flexibilizada não engessar somente no agricultor familiar tá bom ou então gerar para toda a sociedade que precisa de geração de renda muito obrigado muito obrigado é dando ciência a todos aqui e já antecipando os nossos agradecimentos a todos que tiveram conosco os que passaram por aqui e tiveram que que se ausentar os que estão conosco até essa hora nosso agradecimento aí especial pela presença de todos vocês acredito que foi uma audiência extremamente importante né e alguns desdobramentos haverão dessa audiência e eu gostaria de fazer a leitura de alguns requerimentos aqui que foram propostos por nós os deputados da comissão deputado antônio carlos arantes primeiro requerimento os deputados que aí subscreve requer nos termos do regimento interno que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável a semad em belo horizonte a empresa de assistência técnica de extensão rural do estado de nas gerais emater pedido de providências para que seja desenvolvida ação conjunta de educação ambiental para organizadores expositores e consumidores de feiras livres e gastronômicas com foco no tipo e destinação de embalagens e recipientes utilizados além de estratégias para evitar desperdício de alimentos e promoção de disposição adequada de resíduos orgânicos um segundo requerimento os deputados que subscrevem requer seja encaminhada a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de providência para que sejam elaborados estudos em parceria com suas entidades vinculadas no sentido de avaliar a formulação regulamento que permita a concessão de selo arte para iogurtes produzidos artesanalmente no estado terceiro requerimento os deputados os deputados que subscrevem requerem seja encaminhada a secretaria de estado de agricultura e pecuária e abastecimento e a emater e ao ima pedido de providências para que em face os resultados de levantamento de situação de regularidade de agroindústrias apresentados pelo emater em audiência dessa comissão nesta data seja promovida política ampla de acolhimento inclusão produtiva e regularização sanitária de agroindústrias de pequeno porte e artesanais no nosso estado esse último requerimento ele se dá pelo fato de nós percebermos que ao longo dos anos apesar de todos os esforços que a gente sabe que tem sido feito pelo estado pela emater pela ceapa o número ainda é muito alto de agroindústrias que ainda não possui o devido registro e a gente tem certeza que todos esses produtores o que eles mais querem é trabalhar dentro da legalidade dentro das normas vigentes para que ele possa expandir as suas vendas os seus produtos e com certeza essa comissão irá buscar alternativas até aqui nós conversamos aqui rapidamente com o Vitório que me falou sobre um modelo no Rio Grande do Sul de apoio à legalização especialmente dos feirantes um local onde se reúne aí vários órgãos e facilita desburocratiza a vida do feirante do produtor para que as pessoas possam ter esse acesso melhor e essa condição de poder estar trabalhando dentro da legalidade pergunto à mesa se alguém gostaria de fazer alguma colocação pela ordem senhor presidente pela ordem nosso vice-presidente da comissão de agricultura deputado coronel Henrique senhor presidente é um momento de agradecer e de parabenizar parabenizar inicialmente em nome do presidente Otávio a toda a equipe da Emater se hoje nós estamos aqui os pais e mães dessas feiras são vocês da Emater sem vocês os nossos produtores não teriam condições de estarem onde estão hoje seja através dos projetos seja através do apoio na propriedade e principalmente com esse planejamento estratégico esse trabalho profissional que vocês direcionam principalmente agora focado nessa comercialização dos alimentos focado naquilo que interessa geração de emprego e renda para nossa gente que é o foco que vocês contextualizam e fazem isso virar realidade virar realidade ali agora quando acabar essa audiência nós vamos ali fazer transferência direta de renda então Otávio parabéns a você como comandante merece todos os méritos essa grande equipe da Emater e todos os envolvidos o IMA e o PAMIG mas eu quero agradecer especialmente a vocês que participaram aqui quero agradecer ao Irã lá de Belo Vale que fez esse depoimento como produtor viu Irã muito obrigado pela presença ao chefe Ederson com a sua preocupação com a parte sanitária Ana Carolina que dá esse exemplo de empreendedorismo do nosso jovem que veio participar aqui na nossa comissão de agropecuária está sentada aí até as 14h30 sem almoçar mas trazendo esse espírito da juventude do empreendedorismo é isso que nós imaginamos para o nosso Brasil do futuro também lá Ligiane e a sua equipe lá de Queluzito que foi quem me colocou uma glicose no sangue aqui nesse nesse período com o Mr. Melk então esse aprendizado vocês podem ter certeza que essas audiências públicas esses momentos em que nós que temos a responsabilidade de decidir as políticas públicas vocês vocês podem ter certeza que não é fácil essa casa essa casa plural que é a Assembleia Legislativa aqui se discute tudo nós estávamos discutindo no plenário lá o aumento do ICMS nós estávamos discutindo propostas da saúde pública discutindo projetos da segurança pública de estradas agora as feiras livres e nós temos a oportunidade quando vocês vêm até aqui de aprender quem mais ouve é aquele que menos erra na hora de decidir então essas audiências são os momentos ideais para que nós representantes de vocês nós somos 77 homens e mulheres que estamos aqui para ouvir o povo de Minas Gerais e decidir por vocês cada um que pega o microfone e deixa a sua mensagem vocês estão transmitindo a mensagem do povo de Minas Gerais acreditem nisso sempre que puderem retornem a essa casa porque vocês podem ter certeza nós aprendemos muito com vocês eu gostaria de agradecer a palavra de cada um e também antes de encerrar de dizer também aqui na mesa nós temos um colega o Gilson eu sou médico veterinário de formação me formei aqui na UFMG e eu me lembro o Gilson lá no meio da pandemia em abril de 2020 nós lançamos o desafio para a Imater para o IMA para a IPAMIG para o MAPA para que nós construíssemos uma política pública dos consórcios intermunicipais agropecuários chefe Ederson para que nós pudéssemos levar para os municípios o fortalecimento dessa cadeia do serviço de inspeção municipal e quando nós ouvimos aqui o depoimento da Ligiane que o laticínio dela serve de referência para que Queluzito tenha equivalência lá do SISB dentro do SIN nós vemos que essa consolidação já está acontecendo na prática e nós lá em 2020 apresentamos um projeto de lei e eu gostaria também de prestar contas a vocês esse projeto de lei depois de três anos tramitando nessa casa ele já está à disposição foi um projeto de lei de minha autoria é o projeto que dispõe sobre a política estadual de incentivo a criação de consórcios intermunicipais agropecuários que se transformou na lei 25.419 que será sancionada pelo governador Romeu Zema num limite máximo do dia 26 de setembro então nós já temos no estado de Minas Gerais como o estado pioneiro que agora pela informação do Gilson vai levar para os outros sete estados da região sudeste essa possibilidade de que cada município fortaleça lá na ponta da linha o pequeno produtor que começa assim na clandestinidade Ligiane mas nós temos que como estado ter a responsabilidade de ser o braço forte mas a mão amiga o braço forte da fiscalização da construção das leis mas da mão amiga que construa como a E-Mater nos ensina muito bem a ser essa mão amiga do produtor rural então eu gostaria de deixar essa satisfação ao povo de Minas Gerais que nós construímos aqui nos últimos três anos apesar da pandemia essa lei que é pioneira e que coloca Minas Gerais na vanguarda atendendo a uma determinação lá da ministra Tereza Cristina quando em outubro de 2019 ela fez um decreto autorizando que se criassem os consórcios intermunicipais agropecuários para fortalecer os serviços de inspeção municipal dos nossos produtos de origem animal fico muito feliz mais uma vez agradeço a todos e encerro passando a palavra para o presidente aqui encerrar a nossa audiência pública mas eu gosto sempre de deixar aqui o lema do meu mandato vamos juntos nada resiste ao trabalho muito obrigado muito obrigado meu amigo deputado coronel Henrique sempre muito atuante e com suas palavras sábias que nós aproveitamos através das suas palavras para fazer um encerramento da nossa audiência fica aqui só o meu agradecimento a todos vocês pela presença foi uma manhã e um início de tarde muito importante para todos nós estarem juntos aqui quero cumprimentar o prefeito Cleide Marzanotto da nossa querida Capinópolis ele que também é um grande incentivador da agricultura familiar prefeito trabalhador é cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião perdão antes de concluir só fazer a leitura do último requerimento que é relacionado a demanda da universidade estadual os deputados que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de desenvolvimento econômico sede em Belo Horizonte pedir de providências para que seja implementado e ofertado estrutura e incentivo as feiras culturais e tecnológicas universitárias do estado convocamos os membros para a próxima reunião ordinária onde aprovaremos todos os requerimentos aqui lidos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus abençoe a todos vocês que todos tenham um ótimo